Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Começando diferente hoje. Vou fazer a abertura pra não cair a live, né? Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E Regina já tá em Vênus, já passou. Já tá lá Júpiter. Tá em outro planeta, Regina, que tá aqui com a gente. Caramba! Olha só, hoje a gente vai trocar uma ideia com ele, o Whindersson Nunes. Eu mesmo. Whindersson no Vênus. Finalmente aconteceu. Boa tarde, pessoal. Fala abaixo que eu fiz o nenê dormir. Ela dormiu? Não, mas ela dormiu. Ela tá aqui pescando dias, né? Olha que danada. Ela é daquelas cachorras chatas mesmo que, quando tá dormindo, tipo, ela sai porque tá incomodando o pessoal falando. Entendi. Manifestando como que ele diz assim, poxa, você não dorme, não? Não tão me respeitando. Eu tava dando carinho, ela tava com a bota na minha perna. Eu parei, ela parou. Olha que vingativa. Olha lá a carinha dela. Ela faz comigo assim, quando eu viajo, né? Diz que o cachorro, ele não sabe que você foi viajar. Ele só sente muita falta, né? A Regina sabe, cara. E aí, quando eu chego, ela fica muito nervosa, chora e tal e tudo mais. Aí, depois, o tempo, ela começa a me ignorar, assim, um pouquinho. Tipo, pode me dar o troco. Ele não tem muita noção de tempo, né? Dizem. Tipo, ela não tem noção de você foi na padaria, voltou e ficou duas horas fora ou 20 dias. Essa noção de tempo é um pouco confusa. Uma coisa que ajuda muito com o cachorro também é você saber que ele não cria uma linha imaginária quando você aponta, assim, ali. Ele não sabe fazer que tem uma linha até ali e ele olha pra lá. Ah, por isso que ele não olha. Por isso que quando você fala ali, ele cheira o seu dedo. Então, é bom você levar o dedo até o lugar que você quer. Aqui. Entendi. Se você fizer assim, ele não sabe que você tá apontando pra cá. E quando... Dá pra entender mais eles, assim. Quando você começa a fazer isso, eles começam a se comunicar melhor. Quando você chega em casa, de tanto eles latirem e você chega, eles acham que foi porque ele latiu tanto que você voltou. Eles não entendem que é um tempo pra você voltar. Eles entendem que se eu latir... Fui barulho, chamei ele. É, então eu vou latir durante horas e horas e horas até ele voltar. É porque, na verdade, assim, né? Você tava ali e a porta fechou. Então, pra eles, aquela coisa está te tampando. E você tá ali. Se ele gritar o bastante, você abre aquela coisa de novo e entra, né? Mas a Regina é um bebezinho, olha lá. Eu sempre pensei muito o que ela pensa sobre elevador. Porque ela não tem noção que ela entra numa caixa e a caixa faz assim. Ela só fecha e abre e tá em outro lugar. Eu acho que é tipo uma máquina do tempo pra ela. Ela pensa que é teletransporte, né? É, uma maquininha do tempo. Vamos ver onde é que vamos sair hoje. Porque ela nunca sabe qual que é o elevador. Esse cara é meio mágico. Você leva ela bastante nos rolês, não? Levo. Leva? Qual foi o rolê mais inusitado que a Regina já esteve? Você não. A Regina. Geralmente é programa de TV, assim. A galera não tá muito acostumada com cachorro em programa de TV. Acho que não tá muito acostumado com animal em empresa. Animal em empresa sempre é muito tipo... Tem bastante animal em algumas empresas. É, não. Mas São Paulo é mais atual. Não é todo jornal Pernambuco TV. O jornal de meio dia não vai ter lá um cachorro. Aí eu chego com ela lá... E já quebra o gelo também, né? Já quebra o gelo. Fofura. E você trouxe ela hoje também porque você tava viajando, é isso? É. Aí quando eu fico muito tempo longe, eu volto. Ela fica muito nervosa, esse negócio. Ela tem que sair já depois. Ela já fica meio alerta. Ela já tá vendo. Porque eu já demorei muito a primeira vez. Aí quando eu começo a me arrumar pra sair, ela já começa a ficar na porta, olhando assim. Aí fiquei com dó já hoje. Aí eu trouxe pra não... Lindo. Eu sei que ela não dá trabalho, então... É, desde que ela tá aqui, ela não latiu nenhuma vez. Não é de latir. Ela não faz nada. Nunca. Ela acha que ela não é nem cachorro, eu acho. É. Quando bota outro cachorro no ambiente, o cachorro cheira, cheira o cu dela, ela vai. Meu Deus, o que é isso? Que louco, cheira no cu das pessoas. Olha esse bicho. Gente. E sobe assim. Ela fica muito indiferente com cachorros que latem muito, que é muito... Ela fica muito indiferente. Como quem diz assim, ó, eu não sou desses. Mas com gato, ela sentiu. O instinto chamou, né? A única coisa que ela tem é só gato. A flauzinha tava lá. Foi a única vez que eu perdi ela. Uma vez foi porque eu abri a porta da van. Ela sempre desce do carro, entra nas portas, normal, entra elevador. Não precisa de coleira. Eu boto aqui porque é responsabilidade, né? Tô num lugar e tal. Eu boto a coleirinha aqui, qualquer coisa já amarra. Ela ficaria de boa, sim. É, ficaria. Aí eu abri a porta, voltando do show, abri a porta da van. Quando eu abri um gato bem na frente dela, ela saiu. Mato Grosso. Puta que pariu. Perdi minha cachorra no Mato Grosso. E saiu vazada. Não sei achar lá onde eu moro, que eu conheço as ruas, que dirá aqui. E aí eu encontrei ela. O gato tava em cima de uma árvore e ela assim, travada. Ela foi longe, não? Foi. Você catou o carro e foi atrás? Fui procurando com lanterna. E eu pari e perdi o cachorro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E agora, e agora, meu pai. Aí eu achei. Foi a única vez. Foi o carro de gato. Aí, por causa disso, eu não deixo ela sem coleira. Tem que colocar aquele negocinho da Apple que bota no localizador. A tag, né? A tagzinha. Bota na mochila, bota no cachorro. O AirTag, né? É, o AirTag. Qual que é a história dela? Você tá com ela há quantos anos? Ela deve ter uns oito anos. Quanto? Sete pra oito. Sete pra oito anos. Você pegou o neném? Foi o nenenzinho. Lá na... Foi da Luísa Mel. Luísa Mel! Foi dela. Ela tinha outro nome e tal. Meio pequenininha. Aí... Nunca deu trabalho. Sempre foi tranquilo. Comecei que ficava meio... Meio clausurado em apartamento, né? Foi campanha? Foi de resgate, assim? Não sei qual que foi, não. Eu sei que eu procurei uma cachorra mesmo pra apartamento. Morava em apartamento. E aí eu fui lá. Olhei um bocado de cachorro e tudo mais. Mas era sempre os cachorros que estavam com idade de... Que tinha sido resgatado. Que paria muito o cachorro, entendeu? Aí eles nem liberavam pra você adotar, porque... Precisa de um acompanhamentozinho. É. Nem liberava, não. Aí ela falou que tinha um ou outro cachorro e tal. Que uma cuidadora tinha levado pra casa e tal. Mas não ia poder ficar com ele. Se eu quisesse ficar... Aí eu falei, claro, nem vi. Qual que era? Não tinha nem foto, nem nada. Só apareceu com ela lá. E foi perfeita. Aí já... Fiquei. Que legal. Quando a gente agarra, o amor já era, né? Aí não tem como. A Roberta Miranda veio aqui. Aí ela contou. Às vezes eu choro. Eu tava contando pra ele que ela veio. É, que ela veio. E aí ela falou que levaram pra ela na casa dela. Ela falou, não, não quero, não quero. Não quero. Gente, eu não queria. E aí eu acho que deixaram pra ela pra pegar depois, não é isso? Falando, não, você vai ficar sim. Você vai ficar, não sei o quê. Deu três dias, a pessoa voltou a buscar. Ela falou, não, pode mandar embora. Ninguém tira daqui mais. Ah, não. Eu sou com ela. Com ela aí. Ela é muito tranquila. Ela também fica aqui andando, assim. Mas ela tá só explorando, tranquilinha. Ela dá como se ela pegasse, olhasse, botasse no lugar de novo. Tipo, não vai dar nada, assim. Eu fico me cuidando pra não ser, não virar pai de pet. Assim, tipo, ai meu Deus, é meu cachorro, é meu filho, não, 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 e tudo mais. Mas aí na hora que ela falou que, que você falou que a Roberta Miranda também trouxe, eu já tava, filha, você viu que você é amiga da Roberta Miranda? Começa já a querer fazer com essa gente. Não, cara, a gente reciclutou pra ele a parte dela falando do cachorro mimado. Não, ela veio, só que o dela é piquitito, assim, tipo, um antebraço de cachorro. E aí ele tava vestido de smoking. Juro por tudo. Juro por tudo. Aí ela pegava, pegava a água na mão, botava a água assim pra ele beber. E aí ela mesmo falava assim, ai, detesto cachorro mimado. Ela dando água na mão pro cachorrinho. Ai, detesto cachorro mimado. Tipo, tipo um Lulu da Pomerânia, assim. E até o pequenininho também. Ai, super fofo. E até um, não, um chihuahua, pequenininho assim. É o Leandro, não lembro. Você gosta de botar nome de gente em cachorro? Sim. É, é massa. Eu acho que todo cachorro que tem nome de gente é muito mais legal. Eu acho que todos os cachorros vão pro mesmo lugar, não. Eu acho que tem cachorro que é pau no cu. Conheço. Conheço um monte de cachorro velho otário. Explique-se, justifique-se. O cocinheiro foi uma vez lá em casa, levou o cachorro dele, eu falei, hum, hum. Será que tem... Esse aqui não dá pra mim familiar, não. Cara, é um bom pensamento. E a Regina parada de ódio. Tá vendo, Regina? Vai pro mesmo lugar que você... A Regina? Vai não. Vai pro mesmo lugar que aquele ali? Será que também tem tipo céu e inferno de cachorro? Quando o cachorro é pau no cu e quando o cachorro... Será que já nasce assim? Não sei, mas também não vai pro mesmo lugar que o cachorro do Alok. Não vai. Muito privilegiado o cachorro do Alok. Eu cheguei lá, meu Deus, o cachorro parece que faz voar. Parece que esse cachorro daquela... Mostra o Dynamics. Aqueles que faz os cachorros... Todo branquinho, a coisa mais linda, não chega, brilha. Parece uma coisa... Não vai. É um cachorro com convênio. Entendeu? É um cachorro com Facebook. Esse aqui é o mediano. É outro nível de cachorro. Eu acho que a Regina é o cachorro mediano. É. O cachorro entre... Também não é todo lascado, estrupiado. É. E também não é de... Você é origem humilde. É, tem origem humilde. É bonito ver a ascensão dela. Isso. Você é aquele pai que podia mimar, dar tudo, mas você deixa ela... É. Ela também viveu um pouco, né? Quando eu viajo, eu boto ela numa crechezinha, que só latem, inglês e espanhol. Em francês. Na hora que entra, só al, al. Entendeu? Entendi. É, uf, uf. É, que é pra poder... Ela ficar educadinha. Então, ela fala outros idiomas também. Fala. E eu falo pra ela também. Às vezes, quando ela tá curtindo preguiça, ela aperta a piscina. Ela ralava perto da piscina, fica curtindo preguiça. Aí eu falo com o Danilo, digo, o que é que ela tá pensando, né? Será que ela tá pensando assim, eita, como meu pai tá cansado, trabalhando, pra me dar uma vida boa. Eita, nada, tá nem aí. Eu queria ser um cachorro meu. Eu ia adorar ser um cachorro. É a Paris Hilton brasileira. E Regina é rainha, né? É, rainha. Então, ela tá vivendo a vida de rainha mesmo. É. Né? E Regina é rainha em latim, que é a língua que ela vai ter. Fomos longe demais. É. Ok, aqui tá, a série baixou. Ela vai em cada um, dá a benção, assim, sabe? Olha lá, ela vai muito boa, cara. Encosta em um, aí passa o tempo, assim, encosta nele, você fica aqui, parou, ela sai já e vai já nele. E conta pra gente como é que foi a sua semana, você tava em que viagem, em que ocasião? O que é que eu tava fazendo, meu Deus? Isso já é de estudo, né, gente? Ah, aniversário do meu pai. Aniversário do seu pai? Foi lá na fazenda, lá onde ele mora, lá em Santa Luz, no Piauí. Como foi? Foi muito bom, né? A fazenda do meu pai. As coisas da minha família são muito específicas, assim, é muito, é um experimento social, é muito legal, eu gosto de ir pra ficar vendo mesmo. Qual que é a dinâmica da sua família? Minha casa tem, minha casa tem, tem um artista, tem um maconheiro, reiveiro, gosto de rave, um sapatão, bolsonarista e meu pai e minha mãe, tem todo mundo. Todos sentam à mesa, todos comunham, respeitam a diferença, o bolsonarista trava a arma, guarda, bota pra lá, não deixa perto da mesa e tal. O maconheiro guarda o beck. Exatamente. Tipo, não fuma na mesa, perto e tal. Todo mundo se respeita. Um ambiente neutro, de pais. Exatamente. Pra poder ter o Natal. Mas daí nas festas, qual que é a dinâmica da família mesmo? Então, eu gosto de fazer os gostos dos meus pais, entendeu? Quando é nas festas, assim, eu gosto de fazer o gosto dele. Aí vai os amigos dele. Aí eu gosto de ir lá, falar com todo mundo e tal, tudo mais. Fazer a brincadeira. Sim. Agora nós fizemos uma... E ele gosta dessas músicas, quem cantou foi o Cachorrão do Brega. Cachorrão do Brega é aquele que canta uma música que é famosa dos memes, que a galera bota em Reels, sabe? Essas músicas. Uma pessoa que canta em inglês de mentira, que não é inglês. Como é que é a música do Cachorrão do Brega, cara? Será que a gente pode botar 10 segundos aí? É, bota só pra gente identificar. Bota 10 segundinhos só. Sem cair a live. Deixa eu ver. Eu consigo cantarolar se eu souber o nome da música? Agora fugiu, né? É. Eu tava com ela na cabeça aqui agora, mas eu tenho esse problema de ficar me esquecendo das coisas. Não sei por quê. Não faço ideia também do que pode ser. Cachorrão do Brega. Cachorrão do Brega é as coisas que você vê logo pelo nome, né? Eu sei, eu sei. Não. Não, esse aqui, ó. Bota pra nós. Ah, ok. Tá. Já reconheci. Sala, my love me, my job. Deu errado no vídeo. Faz assim e a música é. Essa daqui. Tava lá tocando lá em casa. É, o Cachorrão do Brega foi? Foi. Aí tem um... Meu pai mandou fazer um... Um palquinho, camarim e tudo. É só pra fazer festa pra ele. Que chique. Mas festa sim, de aniversário, né? Sim. Uma vez no ano a gente faz lá. Eu vou, vai a família tudo, o pessoal. E o pessoal que é amigo da família, assim, acha, é normal você ser o filho deles? Não. Quer dizer, pra alguns sim, pra outros não, né? Tem uns que tá vendo pela primeira vez, tem aqueles que são os novos amigos também, né? Sim. Tem uma galera que já conhece, que não tem mais... Que é só vizinho, né? É. Tipo, galera mesmo conhecida, mas já me conhece. Que já era de antes. É, não fica falando, tirando fotos, essas coisas, não. Acha estranho? Não. Porque já conhecia, né? Já. Não, mas eu digo assim, acha estranho quem chega e pra eles é tipo assim, pra que que tá fazendo essa coisa? Aí cada um tem uma percepção muito diferente, porque às vezes eu paro pra prestar atenção no que que tá acontecendo no momento, o que que a pessoa tá pensando sobre o que tá acontecendo. Mas a maioria das vezes eu tô pensando em outra coisa. Tá viajando, né? Você percebe quando você anda a reação das pessoas? Você consegue perceber? Ou você tá viajando assim? Não, eu consigo. Eu tenho uma visão periférica muito boa. Não, e as pessoas acham que ninguém tá vendo, né? Não, eu tô vendo, sim. Não, e as pessoas acham assim, pega o celular e fica assim. Balança a cabeça e tu faz assim. Qual foi a reação mais engraçada que já tiveram quando te viram? Não sei, acho que uma que sempre me pega muito é falar meu nome alto. e completo. Wenderson Nunes! Tipo assim, tu tá andando na rua e alguém fala assim, Cris Paiva! Do nada. Ele tava rindo muito, porque isso aconteceu ontem umas 10 vezes no shopping. Só que a pessoa não faz nada. É isso que eu acho que tipo... A pessoa fala, Cris Paiva, eu olho, a pessoa fica assim... É, outra coisa é quando a pessoa... É, tipo, exatamente, tipo, a pessoa anda assim e faz assim, não sei. Não sei o que ela tá pensando, né? Eu não sei, tipo, se ela me dá uma facada... Pode ser qualquer coisa, tem todo tipo de jeito no mundo. O Wenderson Nunes! Tem altão, aí eu olho assim... Eu faço assim, ó... Não sei se eu tô procurado, tá ligado? Se é uma autoridade, né? Eu vi a pessoa também e já fez isso e se ligou e pediu desculpa depois. Assim, o cara tava na Irlanda. Aí eu tava esperando o sinal do universo. Eu sou bem desses assim, tipo assim... Ai, meu Deus, tô aqui aflito com esse assunto que eu não sei o que tá acontecendo, mas... Tal, tal. Mas o universo vai me dar uma mensagem. Deus, manda alguém aqui. Aí vem um cara do nada, sai do meio do mato, assim... O Wenderson Nunes! Aí ele pensa assim, ó... Senhor! Foi mal, cara. Foi mal, não sei o que aconteceu, eu... Fiquei nervoso, saiu muito alto. Eu falei, não, relaxa. Certo. O cara pediu desculpa também em segundos. Porque a pessoa não tá esperando, né? É, tava assim meio de boa. O Wenderson! O Wenderson Nunes, calma, foi mal, desculpa. Outra coisa que eu não consigo me acostumar também, eu acho... Não sei, eu acho que se você... A pessoa que for dar esse presente pra você, te refletiu em 10 segundos, ela fala assim, não, acho que é fazer outra coisa. Não que eu não goste. É receber coisas com o meu rosto, assim... Meu Deus, sim! Sim! Isso é desesperador. Eu não aguento mais me ver. A gente não sabe se a gente põe na parede... Eu já me vi de tanto lado, que eu não gosto de alguns lados mesmo. Eu já vi umas fotos minhas de muito jeito, assim... E tem uns desenhos que ficam meio feios, né? Tipo, o ato é lindo, mas o desenho você fica meio torto, assim... E outra coisa que, às vezes, você fica muito bonito no desenho. Você não é tão bonito assim. Aí você fica um pouco triste. Não, aí você se pingulha na parede. Você não sabia, né? Mas isso tem muito, tipo assim... Já me deram muitas coisas de decoração com a minha cara. E eu faço o quê com isso? A pessoa vai entrar na minha casa, só tem eu. Então... Olha, uma foto da Cris. Uma foto da Cris. Exatamente. E aí é uma coisa que eu acho engraçada, porque quando eu vou na casa dos artistas... Eu presto muita atenção se tem muito dele ou pouco dele na casa. Porque depende... Isso aí mostra um pouco sobre quem é a pessoa. Quando eu entro, tem de todo jeito, assim... De todo jeito, segurando, assim... Caralho! Eu não me amo desse jeito, assim... Eu não me amo desse jeito, assim... Mas aí chega, tem tudo. Eu preciso desde pequeno, vestido, grandão, pra cima... 15 anos. Um quadro pincado. Um quadro de futebol, com cor de cowboy. Várias, várias... Caralho! De sunga. Vocês não conseguem, tipo, deixar o passado pra trás. Não, e é quadro gigante, né? Não é quadrinho. Ah, não. Os meus lá em casa só tem, tipo assim... Coisa que eu acho muito impressionante mesmo. Tipo... É um desenho meu, mas parece uma foto, mas é feito com lápis, tá ligado? É tipo isso. Tipo, você olha... Isso aqui é um desenho. A pessoa fala, não é. É um desenho. E fica fazendo assim. Exatamente. Eu gosto desses, assim... Bem impressionante. Eu acho muito massa. E eu gosto também quando é bonequinho. Também gosto. Eu gosto de coisas. É, tipo bonequinho. Nossa, tem umas bonequinhas de crescimento. Coisas eu gosto, assim. Coisinha que ganhei pequeno. Objeto de decoração. Grande. Qualquer coisa eu gosto. Eu adoro um negócio assim... Por exemplo, uma vez eu fui treinar lá em Londres e o cara, que era o dono da academia, tinha assistido uma luta do Popó de 1993. E ele comprou uma blusa nesse dia. Aí, quando eu acabei os treinos na academia dele, ele me deu a blusa que ele comprou. Tipo, a blusa tem mais de 20 anos, tá ligado? Isso é muito simbólico. Aí eu mandei botar num quadro e botar na parede. Porque aí eu gosto de pegar coisas, envelopar elas assim e guardar pra sempre, entendeu? Olha lá, ela foi mesmo lá. Olha lá, que fofa. Tô falando, ela vai em um por um. Fazendo check-in. E em mim, vocês viram que ela não veio ainda aqui, né? Eu que vou ter aí passar a montagem. Porque ela tá chateada com você. Ela tá te dando um gelo. Ela tá te dando uma lição. Ela fica tentando, né? Vamos dar os recados? É mesmo, bora. Que a gente não deu nenhum recado. Ó, se você tiver perguntas, dúvidas, mande para o Whindersson Nunes em nv99.com.br barra Vênus, que é a nossa plataforma. Não manda no superchat que a gente não lê e manda tudo dentro da lei, senão a gente manda a polícia pra você, irmão. É, querido. E a gente tem emblema? Temos. Tem? Então bora ver o emblema da semana? Olha lá, lindeza. Vem cá. Olha lá. Que massa! Aí, ó, boxe. Olha lá. Boxe. Onde está o... E esse aqui, ó, ele tá ali, ó. Que ele é nosso convidado de amanhã. Titi, que tá ali. É mesmo! Olha lá. Rapaz, ficou massa, hein? Ficou maneiro, hein? Esse, por exemplo, você colocaria, certo? Com certeza. Porque esse desenho tá maneiro pra caramba. Com certeza. Onde tá o Vênus? Deixa eu pensar. Tem que achar o símbolo do Vênus aí no desenho. Sem ser esse aqui. É, ali é... Gente... Meu, eu acho que tá no Whindersson, velho. Eu também. Foi a minha primeira impressão, né? De estar em alguma tatuagem, mas não. Não tô achando também. Não tô achando, não. Será que tá no Titi? Gente, ô, Gigalvão. Não encontrei. Juro por Deus. É a primeira vez que eu também não encontro. Achei lá no dinheiro. No dinheiro. Olha! Ó, o Vênus tá valendo um real. R$ 1,99. R$ 1,99. Tá com o olho bom, hein? É, achou mesmo. Qual que é o código pra resgatar esse emblema, Christian? Wind e Titi. Wind e Titi. Você resgata lá na nossa plataforma. Gratuitamente. Beleza? Muito legal. Legal que como estão os dois aqui, dá pra gente fazer a foto do emblema. Sabe quando a gente fazia com a pessoa replicando o emblema? Vamos fazer hoje. A gente faz. A gente tem até luva de boxe aí. É verdade. A gente tem. É verdade. É, ele colocou até o Lee Wind aqui, que é o seu alter ego trapper, né? Mas a gente gosta muito de saber também a história desde pequenas as pessoas. Então a gente quer saber do Lee Wind, do Lee, 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 Lee Wind mesmo. Lee, Lee, Lee. Sabe aquela foto de pequeno? É. Lá, essa que a gente quer. De sunga. Na praia. A gente quer saber da sua infância, cara. Nascido e crescido aonde? Como que você era criança? Você era bagunceiro? Não era? Era quietinho? Cara, eu não... Eu sempre fui até um tempo da minha vida ali, quando eu era criança, até uns 10 anos, eu sempre fui muito café com leite, assim. Nota 6. Sei. Influía muito. Passava na média. Passava na média. Traquinagem era pouca também, nota 6, não era muito. Não era o mais engraçado, não era o mais talentoso. Exatamente, não era o contador, nem o talentoso, nem nada. Mas também não era o mais desgraçado, também. Também não era o último a ser escolhido do... Passava com 7. Mas era ali o antepenúltimo ali também. Também não era do destaque. Passava com 7. Passava com 7zinho. Uma vez 5.9, vai, a pessoa me ajuda e tá bom, vai. Vai ser só outros 6 no próximo ano, na mesma série. Vai ser na próxima? Vai ser os 6 na próxima série? E aí dava essa ajudinha, assim. Aí depois que eu tive contato com tecnologia, aí eu já dei uma... Ah, o mundo é mais do que trabalhar na roça e essas coisas, assim. O que você brincava quando você era pequeno? O que eu brincava? Pião. Porque a gente fazia pião, né? Eu acho que no interior a gente é acostumado a fazer as próprias coisas, né? Um pouquinho... Tem as coisas de comprar, mas quando tem dinheiro... E pintava, né? Vocês pintavam também pião? Sim. Não, mas era a coisa de decorar, não era muita gente não. Era mais fazer ele funcionar mesmo, né? Sei. E aí... É a Beyblade das antigas, né? Tinha também uma brincadeirinha que a gente fazia, que era com... Como é que é o nome daquele negócio da bicicleta? Coroa? Aquele que bota a corrente? É. A coroa da bicicleta, assim. Você pegava duas coroas de bicicleta, aí botava um eixozinho, aí colocava uma forquilha assim no meio, num pau, aí botava aqui, tipo, dirigiu. Ia correndo e dirigia a coroazinha, como se fossem uns carrinhos. A gente fazia muito isso aí. Brincava. Hoje em dia eu acho que ninguém faz mais isso. Não, acho que não. Você jogava taco também? Sim. A gente chamava lá de bet. É, bet. Ah, eu chamava de bet-se. É, tipo isso. Será que era, né? É uma variação. É, cada lugar vai falando de um jeitinho diferente, né? É a mesma coisa, no fim das contas. Tem que jogar a bola na lata, né? Aham. E o pau pra rebater, né? Pronto. Sim. Mesma coisa. Cara, eu já falei isso aqui no Vênus, mas eu li isso e você falando de brincadeira de rua, eu sempre acho isso impactante, que quando fala assim, você já parou pra pensar que uma vez, em algum dia, você saiu pra brincar na rua pela última vez e entrou e nunca mais voltou? É tipo assim, em algum dia foi o último dia e você não sabia que era, sabe? Hoje é o último dia de alguma coisa, né? É. É. Hoje é o último dia que alguém tá fazendo alguma coisa. Várias vezes. É. Mas você lembra esse, o último dia que você brincou na rua? Lembro do último dia que eu chupei, chupeta, né? Pipo. Eu lembro. Você teve que jogar fora? Foi uma resolução? Parar? Não, foi, tava no, minha mãe tava limpando a casa e eu tava na rede. Eu me lembro bem, assim, como se eu tivesse vendo. Isso eu me lembro bem. Não sei. Acho que o cérebro deve escolher alguns momentos pra gravar mesmo as imagens e jogar pra tudo na hora que quer, igual slide, assim. É. O seu divertidamente guardou. É, eu tava, é, guardou direitinho. Eu tava na rede, assim, minha mãe tava limpando ali embaixo, aí caiu da minha boca. Eu fiquei olhando assim, e a minha mãe, do jeito que foi, ela levou. Eu achei que ele fosse contar. Achei que ele que tirou, sabe, eu vou parar. Aí a minha mãe parou e veio conversar comigo. Ele só não teve reação, sabe? Eu acho que é o momento que a criança pega consciência, sabe? É. Tem um momento que a criança pega consciência, assim, eu tava ali, aí caiu da minha boca, ela passou e acho que vem na minha cabeça, assim, por que que eu fico botando isso na minha boca? Acho que não precisa. E aí nunca mais eu fui atrás. Daquele dia em diante, nunca mais eu chuperei pico. Você falou que muita coisa mudou quando você entrou em contato com a tecnologia, né? Sim. Como foi esse primeiro contato? Foi através do quê? O que que... Foi um concurso de redação que tinha na escola. E eu ganhei o concurso de redação. Caraca. Aí eu ganhei um curso de... Um curso de computação. Na Universidade Federal. Na Universidade tinha uma sala com um monte de computador, aquelas coisas, né? E eu ganhei pra ir lá fazer um cursozinho de, tipo, seis meses só mexendo no computador e tal. Aprender coisa básica, Word, Excel, internet, navegar. Não sabia fazer nada, né? Tipo, fazer uma pesquisa. Você nunca tinha mexido? Não, nem tinha. Não sabia fazer uma pesquisa como faz, tal coisa. Não sabia. Não sabia nem o que era o Google. Não sabia nem o que era o site. O que era nada. Nada. E aí eu fui lá. Aí a partir daí foi que eu... Ah! Comecei a ficar mais esperto pra esse lado aí. Tinha quantos anos? De um... Nossa... Você lembra a série que foi? Eu tava no ensino fundamental, então foi no máximo até a oitava série, né? Eu devia estar, não. Na sexta série, não sei. Não lembro direito, não. Então, não tinha YouTube ainda. 11, 12 anos, por aí. Não... Eu não me lembro, cara. Eu lembro que o primeiro meme que eu vi foi do... Daquele... Sou foda. Sou foda. Na cama de esculacho. Que época ela era essa? Isso é 2009. 2009. Na mesma época do Paraná. Nossa, alegria! Então eu vi isso... Sanduíche. Eu vi isso quando tava nesses primeiros... Coisa de curso. Foi quando eu vi esse meme aí. Sei. E aí foi que eu me liguei. Ah! O cara caiu nos gostos da galera. Por isso que o povo gosta. Ah, me liguei. Ah, tem uma forma, então, de você chegar lá. Você tem que se planejar pra você cair nos gostos das pessoas. O pessoal tem que curtir. Mas você não era o mais engraçado, assim, da turma? Você não era o que fazia piada? Esse tipo de coisa? Não, mas eu fazia também. Eu era engraçadinho. Sei. Assim, não que eu fizesse alguma coisa com a intenção de ser engraçado. Mas eu era engraçado porque eu sei conversar, né? Sei falar. Então dá pra... Só que eu não me sentia seduzido pelo riso, entendeu? Porque tem isso. Tem gente que, quando alguém começa a rir, ele, pô, não para mais. Aí começou a fazer show. Mas daí você viu o meme e foi logo, tipo, na estrutura da piada. Você já pensou que era... Não, aí depois que... Depois de um tempo eu dei uma... Refletida, né? No que era. Que diabo de vídeo foi esse que eu vi? Por que que tinha 10 milhão de visualizações? Aí eu fui me ligando pelos comentários. Ah, pessoal, curte. O curso durou quanto tempo? Esse curso que você fez? Não me lembro, mas eu acho que era uma coisinha simples. É só pra, tipo, assim... Meses, assim? Esse menino que não faz nada pra mexer em computador, tipo isso. É, tipo, seis meses, eu acho. E aí, depois disso, como é que você fez pra continuar em contato? Porque não era uma coisa... Não, aí eu fui me inscrever numa escola que o ensino era técnico. Aí era ensino médio na parte da manhã, ensino técnico na parte da tarde. E aí, à tarde, eu fazia... Não, aí eu fazia os dois, era integral, né? Não, mas o técnico, você escolhe qual curso você quer? É, tinha um agropecuário e tinha um informática. Aí eu fiz informática, justamente por causa do... Porque daí você já tinha entendido. Curtiu um pouquinho o negócio do computador. E você fica meio empolgado. O computador é um negócio... Caramba. Quando você é criança e você tem acesso ao computador, você fica... Nossa, meu olho brilhava. Você acha que se você não tivesse feito aquele primeiro curso, por conta da redação que você fez e ganhou, talvez você tivesse escolhido pecuária, agropecuária? Ah, é bem possível. É feito borboletas, em mudar tudo ainda. Porque é bem provável. Porque, tipo assim, eu tô pensando... Ainda é uma área bem rural, demorável e tal, assim, faz sentido você aprender sobre essas coisas e tal. Aham. Então, meu irmão fez, fez, agropecuária. O outro fez veterinária. Porque faz sentido, né? Talvez você seguisse o caminho e... Num universo paralelo, o Whindersson tá... Vaqueiro. Né? Você pode criar esse alter ego. E a Regina tá correndo atrás de boi. Regina corre atrás de boi. Você pode criar esse universo paralelo do... Whindersson, né? É, Whindersson. Ah, ô Regina, hoje nós vai tirar muito o leite das vacas. Vem com a gente. O Whindersson, com esse R, é essa a Regina aqui que fala. Whindersson. Whindersson. Você lembra do primeiro vídeo que você fez, ou que você decidiu fazer? Você lembra qual foi esse momento? Primeiro vídeo, não. Eu lembro do vídeo que eu fazia, assim... Porque antes eu fazia vídeo. Eu gostei de... Eu gostei de computador, tecnologia, editar vídeo, coisa assim. Então eu fazia vídeo com o pessoal. Ah, o pessoal vai andar de skate. Eu chegava lá com a câmera e ficava filmando e tal. Botar em câmera lenta e isso aqui. Eu gostava de fazer vídeo. E aí eu lembro que eu fiz também stop motion. Tipo, ficar tirando um monte de foto pra poder fazer... Bichinho andar no chão, bonequinho e tal. Aí esses eram os primeiros vídeos que eu fazia eram assim. Mas que você postou no seu canal. Mas não era engraçado, né? Mas não me lembro. Você começou no Facebook? Ou no YouTube? É, nessa época tava o Facebook, tava bem alta. E aí depois começou a dar essa parada. Tipo assim, ah não, quem usa o Facebook é velho. Não, mas teve essa época de ouro, assim, do Facebook. Eu lembro de te ver muito lá. Mas eu não era... Eu postava vídeo lá, coisinha assim, conteúdo. Mas nada muito... Nada muito... Nada muito pensado pra lá, né? Não, não. Então, questão de redes sociais, mesmo assim, eu já via quais as que tem muito futuro, quais não tem muito futuro. Quando você começou a ver uma mudança nos seus vídeos? Tipo assim, estão começando a ver, estão começando a gostar? Ou foi um que você postou e que foi muito forte? Eu acho que foi um que fazia... Alô, voto reprovado, voto... Uma paródia bem antigona, assim, tal. Eu lembro esse vídeo, né? E essa daí deu um... Deu um... Foi a virada. É, aí o povo... Aí todos os vídeos começaram a ter muita visualização. Antigamente funcionavam, né? As coisas. Tipo, você viralizava um vídeo, todos os outros tinham visualização. Hoje em dia você viraliza. É, aí o outro... Trinta milhão hoje, amanhã, o povo... Não, não sei que vídeo é esse, não. Não tem vídeo. Aí tu fala, não, é minha a voz do vídeo. Ah, tá, tá. Legal. Não tem esse... Porque todo dia parece um viral diferente. Toda hora alguém, lá no Pará, a mulher gritou pra câmera e falou isso. Aí vira música, remix, tal. Sim. Muita coisa. Atenção e pique-pocket. É, exatamente. Aí a galera faz... DJ faz... Como é que é o nome daquele negócio? A virada, né? A virada, né? Não tem um nome pra isso. O drop, né? O drop. O dropzão. Atenção e pique-pocket. É bem... É um grito, um vídeo, né? Tipo, teve no BBB que teve o da Juliette. Calma, Juliette, o cara só foi educado. Teve o do... O do Gil. Do... Acabou! Acabou! E aí, tipo, fez... E é isso. No dia seguinte, todo mundo cantava música. Deu uma semana, ninguém sabe mais. É, como é que era mesmo a música? Mas nessa época, o viral ficava por meses e meses. Tipo, que você falou do mesmo, sou foda. Todo mundo conhece isso, sabe? Mas é porque vai fazer sucesso e vai funcionar quem entender sobre ciclos. Porque começa e acaba. Mas você não tinha essa consciência? Não. Lá? Não, de jeito nenhum. E quando você postava os vídeos... Isso aí é uma coisa que é interessante também. É você perceber que algumas coisas saem de você genuinamente, assim, já. Tipo, o meu primeiro DVD de stand-up. Depois eu aprendi mais sobre stand-up. E aí eu voltei pra assistir o meu primeiro DVD e falava... Olha, eu já fazia uns negócios que eu não sabia que eu tava... Intuitivamente. É genuíno mesmo, assim, fazendo. Então, a questão viral é a mesma coisa, assim. Tem um... Quando aparece uma coisa viral, ela tem uma expectativa. Quando você olha, você fala assim... Tem uma curva, mas acaba. Tá ligado? Porque é só o ciclo do viral mais rápido do que os outros, né? Mas daí quando você percebeu que os vídeos estavam começando a ir bem, você começou a produzir mais? Olha o que chegou aí, seu papá. Fica avontes. Seu papá chegou. Ai, pai, para. O papá chegou. Aí o que aconteceu? Como é? Aí quando você viu que tava indo bem pra caramba, você teve essa consciência de tá? Preciso fazer mais? Não, eu tive a consciência, então, de... Já que tava dando certo... Vou parar, né? É, todo mundo... Eu fazia meus melhores vídeos, né? Nessa época, já que tava todo mundo olhando. Aí comecei a querer ter uma... Controlar a qualidade direitinho, assim. Tipo, não vou gravar qualquer coisa, não. É por isso que hoje eu não faço, tipo, TikTok, muita coisa, assim. Não gosto desse negócio de ter que alimentar. Não tem que ficar fazendo pra poder funcionar. Senão, aí é loucura. Aí é trabalho de maluco. Não, você posta com... Se parar nunca, se parar, acaba, morre. Não, sai fora. Aí eu comecei, tipo, a eu ficar mais na minha, pra quando eu for postar, pelo menos que seja legal. E aí, quando você posta, você fala, meu Deus, ele voltou, hein? Exatamente. Tem bastante vídeo novo. A galera comenta, até o ano que vem. Pessoal, obrigado pelo vídeo, índice. Até o ano que vem. Até 2024. Você fica numa eterna vida de Ana Palarosa, sumindo e voltando. É, não, eu vou lá, eu fico... Sou o Batman. Sou o Batman, irmão. Eu moro com a senhorinha também. Igual o Batman, vamos embora com o Alfred. Eu tenho o meu Alfred, a dona Mônica. Ela é minha avó. Ela é como se fosse minha avó, que eu pago pra ela ser minha avó. Ela é sábia? É, não, é... Não. É um bom conceito. Ela faz coisa de avó, mas eu tenho que pagar, porque é o salário dela. Se eu não pagar, ela não vai ser mais minha avó. Entendi. Entendeu? A profissão dela é ser avó. É, ela não dá conta que ela... Que ela é pequenininha. Véio todo velho, vai ficando menor. Até quando ela some, né? E ela tava lá em casa... A senhora não, dona Mônica. E ela não consegue. Não, é outra velha que eu tô falando. Aí ela tava lá em casa e ela não dá conta de limpar a casa toda, que é grande, né? Aí eu falei, chama outra pessoa. Ela chamou outra velha. Tá ligado? Aí as duas velhas não tavam dando conta. Aí eu disse, chama outra velha. Aí ela chamou uma velha mais velha do que todas as velhas. Você tá empregando. Eu chamo ela de as senhoras super... As velhinhas super poderosas. Você sabe que se voltar a ter bingo no Brasil, por sua causa, você está financiando. É verdade. Quando elas passam, eu falo, o doutor criando elas, né? É osteoporose, colesterol, artrite, tudo o que há de ruim. E juntos elas formam as senhoras super poderosas. Quem é a docinho, quem é a florzinha e quem é a lindinha? Aí elas ficam rindo. Agora estão as três ou só tá a dona Mônica? Não, é as três. Elas ficam lá. Então agora você tem três vós. Sim. Entendi. Mas tá quase ficando duas só. Eu tenho uma lá que... É brincadeira. É brincadeira. 160 anos. Mas é gente boa, ela só passa. Entendi. Entendeu? Dessa... Não, brincadeira. Dessa... Para melhor. Ela passa, aí tem uma que cozinha, uma que cozinha e a outra que, tipo... Limpa. Aí fica uma de limpar, uma de cozinhar e uma de... E as três se ajudam? E as três são amigas? E elas cuidam de você? Aí de noite aí elas só jantam junto. Aí eu chego começando a cantar a novena. Ave Maria. A TV só fica na TV Aparecida. Na TV Aparecida. É mesmo? Agora lá, quando eu liguei o YouTube hoje de manhã, não tava a música gospel tocando. Músicas gospel. Tava escrito. Músicas gospel. Na pesquisa. Na pesquisa. Deixa eu te falar, te ajuda se for pro teu colo, essa bandeja? Fica à vontade. Na verdade, né? Fica à vontade. Agora você me deu uma ideia. Agora aí você fez uma... Você deu uma... Fez a boa. Fez a boa. Vacilando aí. É que eu vi que você tava meio assim, com medo de... É que eu fico muito escolar, assim, né? Tá tudo bem. Tá na merenda, né? Aquela ali é mais alta. Quer a mais alta? Cadeia, né? Olha pra minha cara. Peraí. Hum. Eu quero uma SMS aí comendo sushi. Sushizinho. Sushizinho. Se você quiser colocar ela tipo assim, ó. Melhor, né? É uma hora que vai conseguir. Aí, caramba. É, você viu que eu não levantei, né? Você entendeu por que depois disso? Ela é pesada pra caramba. É porque ela tem esse peso aí que você sentiu. Pra quem treina, a luta. Tudo bom? Olha, ela vem abanando o rabinho. Sabe aí? Fofura. Se eu quiser. Se quiser, eu quero fazer a boa. Você é educado. O pessoal vê. Quer um microfone pra você, Regina? Pra gente conversar? Trocar uma ideia de boa. Ela tá ouvindo, ó. Eu não gosto de comer comida perto dela que eu não posso dar. Tipo, macarrão. Como é que eu vou dar macarrão, cachorro? Não dá. Madame e o vagabundo comiram. Comiam, né? É, uai. Por que não? Representatividade. Mas, hein, qual foi a primeira... Você lembra da primeira vez que você ganhou grana com os vídeos? Você lembra da sensação? Você contou pros seus pais? Tá, isso que eu ganhei. Caramba, estouro isso. O que é isso? Vai deitar. Tá cavando, né? Tá cavando. O negócio de cavar não dá certo, não. Deitou. É que eu não incentivo, não. O que saiu? Foi 600 reais ganhei do YouTube. Foi AdSense. E como é que foi a reação, cara? Cara, eu acho que é... Eu acho que é você... Eu acreditei que podia ganhar. Até então eu tava acreditando que saía esse dinheiro da internet. Não. Como que ganhei esse dinheiro? Como é que é isso? Quem paga, né? É meio um pouco estranho pra quem não entende como é que... Como é que funcionam as coisinhas. Que cada um ganha centavinhos e coisinhas. Meio complicado, assim. Aí, quando saí eu mesmo, foi um negócio de tipo... Que não é que é. Palpável, né? Real. Rapaz. E aí eu comecei a fazer muito... Tanto que eu comecei a dobrar sempre o tanto que eu ganhava. Tipo, 600, 1.200, 1.400, sempre ficava assim. 5, 10. Porque você foi fazendo mais coisas. Ah, eu fui ficando mais esperto pra, tipo... Abrir o leque, né? Vou ficar fazendo só paródia, só vlog. Fazer um monte de coisa diferente. Segundo era um, terceiro era outro, quarto era outro. Passei um tempo que eu fiquei só... Você começou a postar todo dia vídeo? Mas durante um tempinho, né? É, naquele início, né? Porque também é difícil pra caramba. Porque eu vi que tava todo mundo vendo e eu queria botar pra funcionar, né? Sim. E era um momento também que tinha menos gente fazendo coisa, né? Então você conseguia... Era melhor pra se destacar um pouquinho também. Agora todo mundo faz tudo. Gerente de banco tem TikTok e dança aí. É. Como é que você compete com quem faz tudo? Eu tava conversando outro dia falando sobre isso. Que às vezes a pessoa chega hoje e pergunta pra mim... Ah, como eu faço pra começar no stand-up? Eu digo, hoje eu não sei. Eu sei em 2007. Em 2007 eu super sei como é que você faz pra começar no stand-up. Hoje tá mais concorrido. Porque aí você pegou uma galera que tava afim de consumir, né? Chegando na internet e aí tinha muito tempo livre. Porque hoje a gente compete tempo de tela das pessoas, né? Mas a pessoa tinha tempo livre na internet e queria ver. Então se você postava vídeo todo dia, todo dia a pessoa estaria lá pra ver. Hoje a gente sabe que tem gente que gosta do Vênus, acompanha o Vênus. Mas eu não consigo ver. Não consigo ver todos inteiros. Eu vejo cortes e aí, dependendo do que me interessa, aí eu vou ver o episódio todo. Eu acho que o corte chama muito pra assistir todo. Caso a pessoa se interesse, né? Sim. Então tem muitos que eu vejo assim que é um corte. Pessoa falando um negócio interessante. Aí eu penso, rapaz, por esse assunto aí eu quero assistir, assim. Pelo menos esse pouquinho, assim, eu gosto. Quais são os assuntos que você se interessa, que as pessoas não imaginam? O que você pesquisa de doido, assim? Astronomia. Foi muito... Eu acho que eu vou cursar astronomia também. É uma boa. Então você assiste o Ciência Sem Fim pra caramba. Não. Eita. É que não quer dizer uma gorra com a outra. Eu gosto mais de, por exemplo, documentário. Eu gosto de aquelas vozes falando em 1993. Eu gosto que seja assim, entendeu? Esse tipo de conteúdo, né? Podcast é mais conversa. Eu não gosto de escutar conversa dos outros. Entendi. Nem quando eu tô conversando eu gosto de me escutar. O que tá rolando a vez do assunto, eu corto, não falo não pro menino. É mesmo? O pessoal tá falando. Aí, 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 cara, chegou, cara. E aí o vestido dela tava assim. Aí ele chegou chorando. Aí eu digo, esse é assunto aí. Aí daí o que? Aí daí o lugar nenhum. Você muda em assunto. Muda em assunto. O que é isso? Aí todo mundo ir pro negócio mais produtivo. E do que que você gosta de conversar? Eu gosto de conversar... Eu gosto quando meus amigos aparecem com alguma coisa boa. Porque geralmente amigos só aparecem com coisa ruim. Aí eu gosto quando um chega dizendo... Cara, comecei a fazer meditação. Tava vontade de levantar e falar... Parabéns, cara. Meu Deus. E evoluído. Todo mundo só aparece com joguinho, tigrim, aposta, eu não sei o quê. Só problema. Quando um amigo seu se envolve com uma coisa que presta, você fala... Meu Deus. Uma luz. Que coisa boa, velho. Cara, agora eu tô fazendo capoeira. Pô, que legal. Fazer uma mente, né? Exercitar e tal. Ninguém faz nada de bom. Todo mundo só aparece com problema, problema, problema. Você quer contar problema. Enquanto conta uma coisa boa, eu fico... Graças a Deus. E nessa época do YouTube que você começou a estourar, conta um pouco de como foi essa época de ouro, porque meio que dava pra contar nos dedos quem tinha um milhão de inscritos, que era você, Lucas Lira, Cristian Figueiredo, Kéfera. E aí vocês faziam todos os eventos juntos, só vocês. Como que era? Era só vocês. Eu não sei dizer como que era, porque... Eu tava curtindo muito tudo, sempre. Lugar com pouca oportunidade, depois começa a ter muita oportunidade. Falei, tô dessa, tô dentro. Ia, viajava, fazia evento? Como é que eram esses eventos do YouTube? Ah, eu ia vendo... Já tinha muito estrelismo, né? Naquele momento, assim, tinha muito tempo, muito. Eu vi... Teve uma vez que eu vi... Eu vi gente passando com cinco, seis seguranças, assim, no meio da galera, assim... Ai, quem é, meu Deus? Pessoal passando, assim... Eles querem levar o pessoal pra uma sala específica e tal, só que não tava... Não tinha ninguém lá. Não era esse nível, né? Não, não tinha ninguém, assim, que... Tava ali, tipo, seus amigos também, né, galera? Tem pra que sair correndo e tal, né, galera? Aí, eu acho que eu tirava mais, tipo assim, não, não quero ficar desse jeito aí, não. E aprendendo mais, assim, né? Não ficar, assim, meio estrela. Teve um momento que você percebeu que tinha virado, que tinha mudado o seu status profissional? Tipo, eu digo, de valores, de não poder andar em qualquer lugar. Teve um momento que essa chave virou pra você? Tipo, eu tava aqui ganhando 600 reais no meu primeiro vídeo e agora, de repente, eu sou o cara que todo mundo conhece. Eu sou uma pessoa que vive muito o momento, assim. Eu não fico muito fazendo comparação de antes e depois, assim. Porque o antes não existe mais, né? Então, eu não tenho muito... Eu não me prendo muito a essas coisas, não. Então, não teve esse momento, assim, que eu falei... De perceber. Eita, rapaz, agora eu tô famoso mesmo, eita. Não, eu falo agora. Agora eu falo. De agora. É, agora eu falo. Agora eu acho muito mesmo. Mas antes eu nunca achei muito, não, pra poder ficar me... Eita, cara, onde é que isso vai parar? Cara, que legal. Não, eu só trabalhava mesmo. Eu gosto de trabalhar, faço o que eu gosto mesmo. É muito bom quando você vê que o trabalho dá resultado, né? Logicamente, é uma da parte boa do negócio. Eu tenho um certo na minha cabeça que não existe certo, não existe errado. Não tem pecado, não tem bondade. Eu acho que as coisas têm um propósito. Ou ela cumpre o propósito, ou ela não cumpre o propósito. Mas, assim, certamente existe um impacto. E eu já tenho isso desde sempre, genuína, assim, a parada do propósito. De querer saber o que eu vou fazer da minha vida. O que eu quero fazer. Quero mudar o mundo. Então, a passos de formiguinha, a gente vai conseguindo chegar no momento que a gente possa mudar o mundo. Sim. Os projetos que você se envolve também dizem muito sobre isso, né? Então, são coisas que eu quero, tipo, mostrar pras pessoas que eu gosto de fazer. Porque eu gosto de fazer. Porque, tipo, existem pessoas que gostam de fazer as coisas, porque gostam de fazer. Eu vi até que você publicou outro dia, que você falou, não gosto de falar de prêmios que eu ganho. As pessoas nem me chamam mais, porque eu não vou receber. Mas esse eu faço questão de mostrar, né? É. Sobre os estudos que estão sendo feitos. Então, porque, se pra mim faz sentido, ah, mas se eu disse que não pego, não tô nem aí. Eu vou lá pegar, porque eu acho que isso faz sentido pegar. E você tá com um projeto agora de acessibilidade. Como que surgiu essa ideia? Chegaram até você, partiu muito de você. Exatamente, isso partiu de mim. É? Eu falei assim, o cara, ah, cara, nossa empresa, isso, aquilo, eu falei, por que tu não faz um negócio do nada, assim, por que tu não faz um negócio pra surdo? Como assim? Ora, como assim? A pessoa não escuta, caralho. Porque esse cara tem a... Ela não tem, você tem uma empresa, você mexe com tecnologia, e tem gente que não escuta. Como é que vai fazer pra botar as pessoas que não escutam pra ficar mais próximo de escutar algo, entender o som? Tá bom, foi pesquisar, pronto. E o mês tava pronto, eu falei, tá vendo aí? Só fazer. E já tá testado? Já foi lançado? Como é que tá em que perguntar? Então, não é... Aí, quando você faz parte da grande empresa que mexe com isso, aí você vê como as coisas são burocráticas, são... Sim. Sabe? Não é a gente criar um negócio e começar a vender um monte de bunjingando amanhã. Você tem que fazer um negocinho que tem que ser autorizado, tem que ser... Sim. Tem que ter um material que seja bom pra todo mundo, tem que ser tudo regularizado, tudo direitinho. Mas aí a gente deve estar nas faixas de teste ainda, né? Porque a gente quer, tipo, quando for soltar pra vender mesmo, a gente queria que fosse... Que ele tivesse mais slim, mais pequenininho, mas que a pessoa possa usar e possa botar uma roupa por cima e ficar de bola na festa. E de quem testou, qual foi o feedback, assim? Todo mundo gostou demais, assim. A gente testou com pessoas que tem 30% da audição, 50%, 80% e zero, que não escuta nada, assim. Todo mundo diz que é uma sensação... É porque é uma sensação muito única pra quem escuta, né? Justamente por isso. Cada quatro tem seu nível de problema de audição. Sim. Então você tem pessoas que vão sentir mais e as pessoas que vão sentir menos. É. A diferença de quem tem, sei lá, 70% ou 0%, a diferença também do quanto melhora muda? Tipo, quem tem zero melhora quanto por cento? Ou chega a quanto por cento? Ou é o mesmo tanto pra todo mundo que melhora? Eu não tive esse feedback aí, eu não tive, não. Eu não consigo te responder, não. Mas o que acontece é que, pesquisando com eles, a gente descobriu que eles conseguem curtir o show se eles estiverem perto da caixa de som. Ou seja, a proximidade com o som. Quanto mais próximo eles estiverem... Quanto mais alto... Eles vão conseguir sentir. Sente tremer. Porque a distribuição de som pelo teu corpo não tem a ver com tímpano, tá ligado? Distribuição de som pelo teu corpo é a tua vibração. Bateu aqui, a pessoa escuta. Sim. E sente. Esse impactozinho nele. Então você bota no corpo da pessoa, no tórax, que é onde distribui melhor, né? Onde a vibração vai distribuir melhor. Porque aqui é uma caixa muito grande, ela é completa até atrás, né? Então você sente nas costas, sente aqui, sente tudo. É como se você estivesse escutando. Então todos eles vão dar o feedback de que foi muito bom, porque... É uma experiência que você leva pra bem perto e bem distribuída aqui no seu corpo. A música, né? Outro tipo de percepção, né? É um pouco diferente, né? E cada... O grave ou o agudo, eles têm vibrações diferentes, né? Então a pessoa consegue diferenciar quando vibra uma parada mais grave, quando vibra uma parada mais aguda e a batida da música também, né? É, o tom. O tom. Geralmente... Isso é muito doido. Eu peço ele pra botar música que tem um grave com um tom. Grave com um tom. Sim. Pra poder fazer. Pum, 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 pum. Vai vibrar nesse tom. Fica melhor a percepção, né? Eu acho que é difícil, beleza, entender a voz do cantor, guitarra, solo, tal, Tá ligado? As coisas mais agudas. Mas aí agora no desenvolvimento dessa segunda versão, já é um rotor pros graves e uns menorzinhos pros agudos. É. Pra poder a pessoa sentir separado um do outro, né? É, e a pessoa pode até aprender instrumento a partir disso. Sim, a gente fez um teste de uma menina fazendo... tocando mirimbal, capoeira. E como foi? Foi muito bom. Nó, cara. Ela pôde, né, sentir... Sim, ela tava com um negócio, ela tocou mirimbal. E depois ela foi jogar capoeira e ela tava sentindo o mirimbal tocar. Que louco isso. Interessante. E o que mais que você pensa em lançar nesse sentido? Em criar? Queria fazer um... A gente tava querendo fazer um... Um robozinho estilo aqueles que limpam apartamento. Uhum. Mas pra limpar praia. Lixo de praia. Aí uma coisa assim movida. Energia solar, né? Uhum. Tal que fosse algo que você pudesse botar um perímetro. E ele fosse só até naquele perímetro. A intenção era tipo, ah, você tem um hotel na praia. Bota o robozinho pra ficar limpando a frente do seu hotel. Tipo, ah, você faz a sua parte, entendeu? Uhum. E como se locomove na areia? Você já pensou isso? É, então, ele vai ser naquele estilo... Aqueles que faz pesquisa em Marte. Aquele curiosity. Tipo, ele vai se ajustando no terreno. Uhum. E aí embaixo, ele tem umas garrinhas que vai fazendo assim. Jogando num saquinho. Isso é legal pra caramba, cara. E aí dá uma peneiradinha também, né? Porque aí sai a terra. Mas ele é pra pegar só coisa grande, tipo... Latinha, garrafa. Latinha, garrafa. Essas coisas que são mais agressivas. É plástico. Entendeu? Sim. Coisa assim. Que nem outro dia o Mr. Beast fez várias coisas grandiosas, legais. Mas levou água pra um lugar onde não tinha água potável. Ele falou, cara, eu sou youtuber. Se os políticos não fazem, um youtuber faz. Sim. O que você acha dessa parada, assim? Você também concorda? Eu acho que quem tem, tem que fazer mesmo. Quem tem, tem que fazer. Eu acho que ninguém... Movimentar, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas deveria, sim. Quem tem dinheiro, tem que fazer. Porque... Eu não sou a pessoa que tem muito dinheiro na conta, não. Eu tenho as coisas. Eu compro. Eu tenho um... Tem bens, né? E tal. Mas não tenho muito dinheiro na conta, não. Justamente por causa disso, assim. Eu acho que é uma forma que você vai redistribuindo, assim. E depois vai voltando pra você. É. E eu gosto mais de ser na minha cidade, no meu estado. Curto mais que seja no meu estado, assim. Eu prefiro ajudar coisas assim no meu estado. Porque já é um lugar que precisa. Sim. E você sabe a dificuldade que foi, né? Pra você que tava lá. Você conhece exatamente de acesso, de demora pra chegar. Até, né? Até, de repente, a tua demora pra entrar em contato com a tecnologia, como você mesmo disse. Né? Então... Se tivesse ido mais rápido, talvez eu tinha sofrido menos. Uhum. E pode ter um novo Whindersson lá esperando pra aparecer. Eu tô esperando já. Eu espero. Pra aparecer lá. Eu vi que você postou que você vai fazer um filme novo. Um longa. Pro YouTube, é isso? Ou pra alguma... Não, pro YouTube mesmo. Pro YouTube mesmo. Da onde você tirou essa ideia e você falou que vai ser grandioso o bagulho? Eu já tinha vontade de fazer mesmo. Eu gosto de atuar. Uhum. Eu acho massa. Eu gosto de criar a história também. E ver feito. Ter toda a ideia, pensar no dia que foi tida a ideia e no dia que tá feito. Depois você assiste e fala, olha... Tava. Isso aqui sai igual eu pensei, isso aqui não sai igual eu pensei e tal. Uhum. Eu gosto. E qual que é a ideia pra esse novo filme, sem dar muito spoiler? Vai ser um high school music de escola pública. Eu já amei. Só os repetentes. Aí eu vou usar muito o Lee Wind, né? Sim. Vai cantar trap do nada, é isso, né? Porque aí como é só os repetentes, aí vai ser só as músicas pesadas, né? Sensacional. Se precisar de umas histórias, que eu dei aula há 10 anos, né? Se não precisar de umas histórias de aluno, pode ligar. É verdade. A gente vai restaurar a sinopse é essa. São os alunos de escola pública. E aí vai ter um concurso na escola, né? Pra poder ver quem que vai representar a escola num concurso meio que estadual das escolas, entendeu? Por isso tem a música e tal. Mas não gira em torno da música, de um filme musical, não. Só que tem as músicas, né? Sim. Vai ser um filme meio que autoral, mas por ser escola e mexer com música, a galera já vai associar a raiz com música. Por isso que eu já digo logo que é raiz com música de escola pública. E aí a gente faz o concurso na escola com várias pessoas cantando. Já tá gravando já? Não, não. Tá na ideia. E aí a gente faz esse concurso. E eu e uma menina a gente fica como os finalistas. Só que a escola entende que é melhor mandar nós dois. Porque nós dois ia representar bem a escola. Só que eu não me dou bem com ela, ela não me dá bem comigo. Aí até a gente ensaiando pra ir pra fazer a escola estadual. Aí vem aquele romancinho acontecendo. Ah, o ódio tá mais perto do amor do que de outra coisa, né? Uhum. Aí a gente vai lá, participa do concurso estadual. Todo mundo acha que a gente vai ganhar, só que a gente perde. E a gente aprende ali que existem as pessoas poderosas. Você avisa, pode ser muito bom, você pode ter muito talento. Mas às vezes você pode não ganhar, porque quem tem mais poder vai botar a filha do prefeito pra ganhar. Entendeu? Mas a gente meio que sai como os campeão moral, assim. E aí... É, aquele roteiro de raiz com música mesmo. Exatamente. A diferença vai ser só no roteiro mesmo. Tem que ter toda a humilhação. É, tem que ter. A estrutura vai ser meio essa daí mesmo. Paixãozinha e... E repetência. É. Meu Deus, que agonia! Eu te estava todinho. Ui, olha lá. Tá crocante o homem. Meu Deus. E como é que estão os treinos? Da onde partiu tudo isso? Da onde você escolheu o boxe, o esporte, tudo? Deus, universo... Não, vai logo, vai. Não sei. Não sei o que eu vou fazendo. Um dia você estava... Eu gosto de fazer a fantástica fábrica de macaxeiro, né? São várias ideias. Mas no fundo tudo se... Se junta, porque é a mesma pessoa. Isso é só maneiras de se expressar diferente. Parece complexo, mas não é não. Mas você viu alguém lutar? Você se inspirou em alguém? Sempre alguém luta. Sempre alguém faz alguma coisa perto da gente. A gente pode segurar um pouquinho, tirar alguma coisa... Enxergar mais do que está vendo. Ou... Deixar para lá e tal. Eu gosto de fazer tudo. E aí, fazendo boxe, eu tenho inspiração para fazer letra. Entendeu? Eu cantando, eu fico motivado para fazer show de humor. Uma coisa vai puxando a outra, eu vou fazendo. Eu vou fazer um filme que é de humor, mas vou cantar. Sim. Leu o índio, entendeu? Depois faço outro filme de humor, mais de boxe. Uma história de boxe. Você une as paradas que você ama, assim. Toda hora aparece o novo Aquaman, que é uma releitura do outro Aquaman. Mas pode fazer as releituras modernas de todas as coisas. Tem alguma coisa de atividade, assim, tipo, fiz comédia, cantei, lutei. Tem alguma outra coisa, alguma outra área que você ainda queira? Você falou de fazer astronomia. Tem alguma outra coisa que você pensa, sei lá, cozinhar ou alguma coisa assim? Algum curso? Eu tenho vontade de fazer uns vídeos de cozinhar, mas justamente nessa ideia de que, de já fazer muita coisa, será que dá para saber cozinhar também, gente? Acho que não dá, não. Dá. Aí tentar fazer, mas eu já tentei fazer um prato uma vez, e se você botar o tempo certinho que está dizendo e tirar na hora certa, não vacilar, fica bombeiro. Caramba, quem diria se você seguia a receita? Caralho, se você pega aquilo que está escrito por alguém, que a pessoa pode estar te tirando uma onda, imagina o cara, como faz bolho de milho. Aí o cara está lá escrevendo como é que faz bolho de milho, quer fazer? Eu tenho uma teoria. 600 minutos no forno, caralho. Eu tenho uma teoria disso sobre a mani soba. Eu acho que alguém inventou que é sete dias só para sacanear e está todo mundo até hoje esperando sete dias para comer a caceta da mani soba e não é. Então é seis horas. Eu acho que, então, mas quem tem coragem? É. Você tem coragem de comer sete dias? Então, pois é, pois é. Mas pode ir começando assim. Mas eu tenho certeza que alguém inventou. Seis e dezenove horas. Pega a folha, massaca um pouquinho e faz isso aqui. Mas e a coragem, entendeu? Aí se começar a cortar, coisar leite. É. Que o Vó diz que leite é nula, né? Anula. É. Mas eu tenho certeza que alguém inventou esse negócio de sete dias e está todo mundo até hoje. Tem muitas coisas que são inventadas. E até descobri isso, né? Mas então, o problema é, quem você vai botar para testar, entendeu? Porque daí quem você botar para testar, a pessoa sabe que não gosta. Que são inventadas muitas coisas. A maioria, a realidade é acreditar no... Leite com manga faz mal mesmo? Leite com manga não, porque a gente faz vitamina de manga e bota leite. Todo suco vai leite, qual o problema? Então. Agora, leite com ovo. Aí vocês vão dizer, não sei, mas minha vó disse que sim. Com ovo? Vem todas as receitas. Mas deve fazer a chamada. Então, é isso que eu estou falando. Eu adorava a chamada. A fé vai fazer você até vomitar, dependendo do que você acredita quando você vai botar dentro dessa boca. Chinelo virado, mata a mãe? Eu não deixo. Eu também não deixo. E minha mãe está aí vivindo, né? Cara, eu não consigo arrumar a mala e olha que eu viajo pra caralho. E é um saco, porque assim, eu só deixo o sapato na mala nesta posição. Por quê? Porque se ela estiver em pé ou deitada, o sapato nunca está virado. Porque se eu boto o sapato assim, ó, eventualmente vai estar virado, entendeu? Algum, né? É, então eu só boto assim, porque aí eu sei que está sempre o sapato certo. Eu não sei, faz um tempo que eu faço mala, mas... Minha mãe está lá, incrível. Não sei, mas como é que faz a mala? É o Danilo. Aí uma dúvida, então. Se o Danilo deixa o teu sapato virado, qual mãe morre? Do Danilo? Essa é a minha dúvida. Quem deixou virado? Ou pode ser também, morra a minha, e ele paga por isso depois. Mas aí é o homicídio doloso ou culposo? Porque ele deixou o sapato virado da tua mãe. É, com a ideia de eu julgar. Ô Danilo, além das coisas básicas, assim, de viagem, o que não pode faltar na mala do Whindersson? Pior que não tem nada essencial. Tem nada? Passaporte celular, só isso. Só isso e um chinelo desvirado. Uma câmera. Uma câmera. Você pode gravar a qualquer momento, é isso? É, eu gravo sempre tudo. Geralmente tem um amigo meu que tá sempre gravando. Vlogando. Tem a mesma câmera sempre, a gente só fica filmando tudo, o que precisa. Cara, eu gostei muito do que você fez uma época de, tipo, um vlog de viagem muito profissional, que você foi pro Japão, acho que você foi pra Noruega também. Eu gostei desse formato pra caramba. De onde surgiu essa ideia? Aquilo ali era um produto, foi vendido pro YouTube, aquilo ali. É por isso que é mais, né? Porque eles assumem a parte da produção e tal. Sim. Quando é, eu sempre prezo mais por ser legal do que pela qualidade. E pelo seu formato original também, né? É. Prefiro que seja mais seco, sem letreiro. Ah, isso aqui é o guia tal. Não aparece não. Guia tal, não aparece não. Nem pra mim, nem pra nada. Corte seco, pouca edição, mais você, né? Quase nenhuma. E aí, esse formato do YouTube, você curtiu fazer? Qual foi o país que você mais curtiu? Gostei de fazer, porque conhece o mundo, mas foi muito corrido, assim. Você saber o por trás de todas as histórias das gravações, você fica agoniado. Muito belo. Igual saber como é que foi a Copa que o Brasil ganhou, aí o cara vai no programa de esporte. Cara, naquele dia o Roberto Carlos tava cagando no banheiro e o Romário chegou da balada e não sei o que, e deu três tiros pra cima. Eu disse, puta que pariu, você não sabe, foi só um jogo, dois tá zero. Nem foi. Naquele dia ali, a gente tava fazendo show pelo mundo, gravando o negócio. E não aproveitando quase nada, né? Não aproveitando, não, porque era ou gravando ou fazendo show. A gente tinha que dormir, acordava e já ia pro outro lado. Foi um inferno. Mas foi bom. Como que você se mantinha, ou se você se mantém animado com as coisas que estão vindo? Eu não fico, não. Entendi. Eu não fico, não. Quer falar sobre isso? Quer deitar? É porque, tipo, a cobrança também da felicidade, né, todo o tempo. Não, não fico muito ansioso pras coisas, não fico muito tranquilíssimo. Mas você também não fica desanimado? Não. Ou às vezes você fica? Não, não. Não, eu faço o que tenho que fazer, não tenho muito o que fazer. Você tem que acordar, e aí? O que que vamos fazer hoje? Tem que acordar. Eu tava dormindo, não tava não? É. Cheguei aqui assim, ó. É. Mas você não consegue... Não posso fazer? Ah, eu vou dormir mais. Não, eu vou embora e ir dormir. Não. Não. Se empolgar profissionalmente. Tem que fazer. Sim. Mas porque, como eu tô falando, a parada de ter o propósito, o que que você quer fazer na vida, né? E aí você vai ficar triste se você não tá cumprindo ou tá fugindo do propósito. Aí, quando você fica meio assim, ah, queria ser atriz. Aí chega aí, tu tá ganhando dinheiro, mas tá apresentando o video show. É bom também, mas não é. Você tá fugindo do lugar que você tava querendo. Aí você vai ficar triste. E eu, no meu entendimento, desde que eu comecei, eu tô indo no mesmo um. No mesmo um. Então, poucas vezes eu fiquei assim, ai, não queria trabalhar mais, ai, tô cansado dessa vida e tal. Canso mais da fama do que do trabalho. O trabalho eu gosto. Sim. O que que te cansa na fama? Não sei. E aí, a mídia toda, quando você começa a ver as coisas de fora, assim, ver as notícias, você fala, nossa, meu Deus, é um bolo sem fim, que só cresce cada dia, algumas histórias param, outras começam, e outras pessoas somem, outras aparecem. Meu Deus. Eu não sei se até diante, eu acho que você vê muita coisa, né, de cima, assim, de cima que eu digo de fora, né, da situação, assim. E eu fico olhando e eu fico, ai, meu Deus, de novo. E eu olho o Twitter, parece que eu tô vendo um monte de gente assim, olha, gente, eu sou bom. Gente, olha como eu sou legal. Gente, eu jamais faria isso que esse negócio o homem tá fazendo, hein? Eu sou muito legal. Gente, sou contra o preconceito. Gente, gente, racismo não. Não, racismo, olha o símbolo que eu botei, é uma mão fazendo assim. Eu sou legal, gente. Gente, gosta de mim, por favor. Aí eu fico, nossa, gente. Gosta de mim, gosta de mim. É parcialmente isso que eu fico lendo. Fulano é errado, fulano vai pro inferno, eu vou pro céu. É tipo isso. Esse presta, esse não presta. E você já viu esse filme acontecer antes, várias e várias vezes. É, milhão de vezes. Eu só ia perguntar se você consegue com mais facilidade hoje identificar as pessoas que se aproximam pelos motivos errados. Ou você nem tem contato mais. Na verdade, a gente sabe tudo antes. A gente só quer confirmação. Mas tudo a gente já sabe muito antes mesmo. Sexto sentido é uma coisa muito... Enxergar além do que se vê é uma coisa muito sexto sentido. Sua intuição é forte. Rapaz, ele é tão legal, né? Olha pra mim e fala... Tu achou isso, essa representação tão legal? Rapaz, pois tu cai em qualquer papo mesmo, viu? Porque eu tava ouvindo o Reginaldo Rossi esses dias. O Reginaldo Rossi dizendo... Bicho, porra, eu tô contigo, cara. Pode dar o maior terremoto do mundo que eu tô contigo? Pra mulher. Eu dizendo assim... Eu não caio desse papo seu aí não, viu, Reginaldo Rossi? Todo terremoto, o raio cai, o Reginaldo Rossi acelera e vai-se embora. A gente tem que enxergar um pouco além do que a gente vê. Eu sou muito assim... Eu não sou o louco da energia, o louco das pedras energéticas, não. Mas eu acho que é muito real. Frequência e energia é uma coisa muito real. Tanto que, às vezes, eu cheguei a algum lugar e alguém fala assim... Rapaz, pesado, né? Aqui eu falo... Tá, vai. Confirmação aqui, viu? Puxar meu barco, que aqui não tá legal, não. Tá ligado? De evento, assim? Ou então testar. Será que nós conseguimos deixar esse lugar com a energia menos pesada? Se nós ficarmos aqui mais tempo? Ou nós vamos ser sucumbidos nessa daí? Aí faz o teste, né? Igual história sem fim. É. Ser sugado. É. Não, mas geralmente eu gosto de puxar um papo e mudar a vibe um pouquinho, né? A ver é só tirar do destaque o vampiro energético. A ver que tá chamando a atenção é o que tá chupando a energia de todo mundo. Aí você tira ele do destaque, do momento, aí... Aí equilibra, né? Parece que até a música sobe de novo, volta assim... Tava ficando mudo, assim, cara. Tava sugando até o som do momento. Tava deixando um vácuo na social. Eu sou muito assim também, então me ligo muito nessas paradas. Por isso que eu não me perturbo com muita coisa, assim, porque eu acho que eu me preocupo muito em fortalecer, assim, o mental mais do que as outras coisas, assim, né? E hoje em dia você se considera um cara de poucos ou muitos amigos? Poucos. E você tá aberto pra novas pessoas ou você tá mais recluso? Não, eu sou sempre muito aberto. Eu não tenho essas... Essas defesas de... Ai, fulano, eu não conheço, eu não vou contar nada. Eu conto tudo. Se quiser, colar, fuxicar. A verdade eu tenho... Posso falar... É porque ele é burro. Entendeu errado. Mas não é isso que eu tô falando, não. Eu falei assim, assado. Por isso, por isso, por isso e por isso. Ah, tá. Eu percebo que você... Tô acostumado a explicar por A mais bem, mas pra poder... De coi salteado, pra poder não haver dúvidas. Já tô muito acostumado. Você ficou mais assim de uns anos pra cá. Sim, com certeza. Ser mais claro com absolutamente tudo na sua vida. Tipo, ah, é isso mesmo. E aí? É. Eu ia falar assim, casa comigo. Eu ia dizer, não. Por quê? Por quê? Porque não. Eu falo, a pior cantada pra mim é casa comigo. Anda casando um monte de vez, não dá certo. Casa comigo. Não, não vou casar. Quer tomar um café? Já é. Tá mais perto. Tá mais perto. Então não vem com... Namora comigo, casa comigo. Não, vou. Agora chegar. Já fui por esse caminho, né? Já fui. E quem quer bem dizer que você não sabe. Tá ligado? E aí... E aí eu prefiro ser sinceramente. Tipo, disso aí é o que eu falo. Respondo lá brincando, né? Desse jeito. Mas é no caso... É a brincadeira que eu confundi de verdade. Tipo assim, olha. Galera, fica todo mundo avisado aí que... Não. Então, mais direto mesmo. Pra poder evitar a fadiga, né? Mas você tendo tanto estímulo e tanto acesso a minhas coisas, eu às vezes me pego questionando se você não acha tudo muito desinteressante. E o que que é interessante pra você? Quem é interessante pra você? Eu acho tudo muito interessante. Eu acho tudo muito interessante. Eu... Eu gosto muito de conversar, assim. Às vezes eu tô ficando com a menina. Vamos lá na minha casa? Aí eu tenho que carregar a bateria social todinha porque as pessoas não querem o índice. Eu quero o do Netflix. Então eu tenho que estar ali todo no chapolim colorado ali, caso precise, né? Sim. Mas eu tô conversando com a mãe da menina. Ah, eu sou pedagoga. Eu é mesmo, rapaz. Como é? E criança é o diabo mesmo, né? Começa a conversar e tudo mais. E eu... Me interessa, assim. A pessoa vai puxando assunto. Eu gosto. Ah, eu gosto. Faço mármore. Como é, cara? O mármore. Como é que faz? Aí eu gosto de... Uhum. Você se interessa sobre assuntos que você não domina? É. Sobre o simples? Sim, também. E é bom também saber um pouquinho o básico, né? De cada coisa. E é muito legal. Quando você conversa com a pessoa que trabalha com o negócio, você fica sabendo por alto o que é, como é, mais ou menos. Sim. Aí eu sou bom de guardar essas informações. E é bom quando a pessoa recebe você, né? Senta e conversa com você de boa. E não com o cara do YouTube. É mais difícil. É só ter que ter uns minutos. É. Que aí fica... Volta ao normal, né? Sim. Tem uma empolgaçãozinha assim que dá que... Sei lá. Do nada... Do nada... Calma Raymond já entrou na porta. Olha o Calma Raymond. Dá um frenezinhozinho. Falando nisso, a gente... Me comparei com o Calma Raymond já entrando na porta. Que legal, né? Pô, mas pô... É um inconsciente me botando que eu tô mais bonito do que eu tava. É um inconsciente. Tá me levando na autoestima. A gente fez um projeto juntos. Fizemos. E tava você e o Calma Raymond, inclusive. E eu queria que você contasse a sua perspectiva. Porque eu lembro que teve um papo de que na reunião... Que a gente fez, na verdade, o Novelay. E aí a gente recriou o clone. E na reunião, quando te chamaram, você falou assim... Eu topo, mas só se meu clone for o Calma Raymond. Tipo, jogou brincando assim. E foi o Calma Raymond. Foi isso mesmo? Esse papo é real? Foi, foi. Mas eu já ia, já. Não era só se fosse Calma Raymond. Mas é que eu falei que seria muito engraçado que o meu gêmeo fosse o cabo mais bonito do Brasil. Ia ser interessante, né? E a gente se sente parecido. O mais massa é isso. Tipo, a gente se olha um pro outro e fala, tipo, caralho. Igual. Caralho, sou eu. Tá ligado? Tipo, uma visão distorcida do planeta. Tá ligado? Foi muito legal. Não, supla, Jojo Toddynho. Nossa, que liquidificadão foi esse. Foi. Um elencaço, cara. Foi. E como foi topar esse projeto? Que mistura TV e internet. É interessante também. É engraçado pra mim, porque eu não costumo fazer coisas com as outras pessoas, não. Eu gosto de fazer mais eu mesmo com a minha equipe, a minha galera e chamar as outras pessoas. Eu não sou muito uma pessoa que é chamada pra participar, não. E aí eu quis fazer justamente por isso mesmo, porque era uma coisa muito doida, né? Se fosse uma coisa só gravar algo que parecesse uma novela ou uma série, eu acho que eu não ia, não. Mas como era uma coisa diferente mesmo, eu senti, ah, acabou as... O novelê funcionou assim, né? Acabou as... Subiu as novelas da Globo. Todos os registros sumiram. Só tem um cara que lembra. Vamos fazer todos de novo. Tá ligado? Aí eu falei, ah, interessante. Isso é bom. Isso é bacana. Essa premissa é maneira, né? E eu assisti, eu achei legal. Eu também achei, cara. Ficou um liquidificador mesmo, mas eu achei muito legal. Se tivesse mais tempo, ia ser mais legal, né? Com certeza. Porque é muito cortado, né? Porque o episódio é pequeno, né? Acaba que não vai tudo. E a gente gravou muito rápido também, né? Foram poucos dias. Dentro de um negócio muito doido. Foi muito doido esse negócio. Juro, parece que foi outro mundo. Muito massa. Foi outro mundo, assim. Muito legal, cara. Esses projetos que chegam assim, porque hoje em dia chegam muitos projetos. Qual que é o seu... Critério. O seu critério... Obrigada. Pra dizer sim. Pra dizer sim, é se vai tomar muito tempo. Se vai tomar muito tempo. Acho que hoje a coisa que a gente tá mais prezando é o tempo mesmo. Porque quando toma muito tempo pra fazer um negócio, aí você fica meio que bloqueado. Você não pode fazer nada durante esse tempo. Não dá. E tem um jogo beneficente em Pernambuco. Não dá pra eu ir, porque eu tenho uma semana gravando um negócio. Então a gente preza mais por coisas que dá pra fazer em dois dias, um dia. Eu prezo mais assim, eu acho. Pela rapidez, né? Exatamente. Vai ser mais rápido voltar pra casa logo. Um projeto que é muito grande, assim, é só se eu gostar muito. Tipo, esse ano eu vou fazer, o próximo ano eu vou fazer um filme com a Glória Pires. E vou ser filho dela no filme. Olha! Aí vale a pena ficar... Claro. Um mês, dois meses. Aí eu fico meio afim. Rapaz. Na hora. Tô dentro do meu chapa. Seu ano que vem já tá todo planejado? Tô ano que vem e depois do ano que vem também. E você acha que vai focar mais na música, na atuação, um pouco de tudo? Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Vem coisa boa por aí. Vem coisa boa por aí. Vai virar faculdade? Há muito no mistério, né? É bom a gente deixar... Pode ficar contando tudo. É bom contar as coisas tudo pro povo saber mais ou menos um pouquinho do universo da cabeça da pessoa. Mas o mistério é bom também, né? É, então... Essas ideias de projetos que você faz pra você e tal, normalmente são ideias suas que você tira... Ou chega gente pra você com um projeto? Como é que é? Não, as ideias são minhas. São suas? Geralmente é tudo minhas. Aí quando eu tenho a ideia, todo mundo se anima e a galera vai começar a fazer as coisas. Tudo mais, mas... Sua equipe hoje é quão grande? Diretamente. Quantas pessoas tem? Eu digo pra levantar todos esses projetos, né? Porque tem muito detalhe em cada coisa, né? É, mas assim, a nossa ali é umas 30. É, umas 30. E aí, então, é pra essas 30... Funcionar total tem umas uns 150. Mas essas 30 são as que você aciona? Tipo assim, surgiu a ideia. 30 e essas 30 é que... É, que elas trabalham com produção mesmo, audiovisual. Tipo, roteirista, produção, nananana, só essas pessoas. E aí essas 30 é que vão acionar as outras todas pra fazer a coisa geral? É, mas eles vão atrás de tudo, né? Só tem uma ideia mesmo. Tipo o cérebro. A coisa alienígena dentro de uma caverna, que é só uma cabeça pulsando assim, saindo. Qual a ideia que você teve que você mais tem orgulho? Uma representação e um multiverso. Fica assim, dentro de uma caverna. E vai pulsando uma energia roxa. Neon. É, neon. E a galera vai lá e pega as formiguinhas e bebe criadas e sai voando. Não necessariamente é que tenha dado mais certo, mas é que você mais tem orgulho. O quê? Perdão. Das ideias que você já teve. Não necessariamente é que tenha sido mais sucesso, tá? Mas que você mais gosta. O que eu mais gosto? Eu gosto do negócio de deficiência auditiva. Acho iradíssimo. Dá pra ver? Porque você se fala sempre com muito carinho. Dá pra botar até, tipo, na gente mesmo. E a gente acha massa. É muito massa o negócio. É sensação diferente, né? É igual em um brinquedo novo de um novo parque. Esse aqui não é assim que sobe. Esse aqui é estilingue. Faz assim. É quase a mesma sensação ser atirado, ser jogado. Mas só de ser em outra direção você se sente diferente, né? Eu acho que esse daí... Eu gosto do filme que a gente fez também, o Gota d'água. Que tá no YouTube. Tá lá no meu canal. Chama Gota d'água o nome do filme, se vocês quiserem assistir depois. O projeto da Netflix também que a gente fez de paródias de esquetes. Não, de paródias de esquetes. Não, esquete de... Como se fosse uma paródias de conteúdos da Netflix pro YouTube da Netflix. Aí tá lá no canal do YouTube da Netflix. Esse projeto eu acho muito massa que foi um projeto que eu criei também. Que é tipo... Eu cheguei e falei pra eles que o canal deles do YouTube era muito grande. Tipo, 10 milhão de inscritos. Mas eles só postavam trailer lá. Eu falei, por que você não faz um negócio especialzinho pra eles? Tipo, ah, o índice vai parodiar umas coisas e vai sair aqui no canal. Aí eles compraram a ideia e a gente fez seis paródias de conteúdo da Netflix. Netflix pro YouTube da Netflix. De séries. É. Máfia dos Tigres, La Casa de Papel, Lucifer. Esqueci qual é a zoa. Não lembro. É muito. Ah, Sintonia também. Sintonia. Aí cada um tem o nome. A gente fez o Sanfonia. Sintonia. Aí o... Uma pegada parecida com o Novelay, né? É. Tipo isso, assim. Só que o nosso era mais paródio mesmo, assim. Tipo, aí... Tipo, parodiar os personagens. Tipo, eu sei alguém... Bem escrachado mesmo. É, bem escrachado, assim. Foi bem legal. Esse é um dos que eu gosto muito. Massa. A gente tá com algumas perguntas aqui, amor. A gente tá com bastante coisa. Vamos continuar a própria ideia. Vamos, se a gente não dá conta. E lendo. Ó. O Acriano. Que trabalho é que isso? Acho que você conhece ele. Ele mandou... Salve, Manu Wind. Tempos atrás você postou um story de um boneco seu animatrônico, robótico, numa vibe meio chucky. Você vai usar ele em algum filme pro YouTube? Acabei de pensar nisso. Eu falo assim... Não, não vou falar do Euclides, não. Porque... Ainda não tá feito. Porque é muita coisa, né? Ainda não tá feito e tal. Não sei o quê. É a primeira pergunta depois do meu pensamento, caralho. Nossa. É um boneco de... Quer me dar essas dezenas pra mega-sena ou não? Como é que ele tá sabendo disso? Eu não sei. É um boneco de... Aqueles mecatrônicos, né? Que você mexe, ele fecha o olho e tal. Tipo Chucky mesmo, assim. A gente vai fazer um filme também de humor, de terror. De boneco. É, eu não vou contar a história, né? É. Mas vai fazer. Sim, Acriano vai fazer. Vamos fazer sim. Ele descobriu, cara. Não, não. Porque eu já postei algumas coisas, mas faz muito tempo. Entendi. Porque já faz tempo que o boneco tá pronto. Só que tem muita coisa pra fazer. E é caro fazer filme, rapaz. Vai ter que se preparar um pouquinho. Eu vi você... Então... É muita grana, né? Qual a média, assim, pra você fazer um filme independente? Cara, o meu tem 47 minutos. Eu gastei 1 milhão e 200. Eu acho que um filme de duas horas, você deve gastar aí uns... Se quiser fazer que nem eu, assim, com conteúdo... Tipo eu... De alta qualidade? Eu não sou corrupto. Esse é o ponto. Então, se der 3 milhões, vai sair um filme de 3 milhões. Porque geralmente o filme é feito com 15 milhões, por exemplo. 10 milhões. Mas eu não vejo muito esse dinheiro ali, não. Eu que faço e eu que pago... Eu não vejo muito esse dinheiro aparecer no filme ali, não. Mas... Beleza, né? Então eu com 3 eu consigo fazer um filme de 2 horas bem bom. E clipe? Que não tenha, tipo, efeito especial, alguma coisa assim, né? Clipe também é igualmente caro, né? Pra caramba. É. Então, mas é isso que eu tô falando. Tipo... Não sei como você consegue gastar 1 milhão no negócio de 3 minutos. Entendi. Não sei muito, não. Tipo, meu... Esse último Gota d'água que eu fiz foi 1 em 200 com efeito especial. Tipo, tiro, coisa quebrando... De cinema mesmo. Muita coisa, assim. Então, não sei. Muito quanto é que vai de... E quantos minutos são? 47. Então. É meio filme, né? É. Meio filme. Aí vale a pena. Então, pra mim dá certo. Eu acho que com uns 3, 4 faz um filme muito bom. Ó, o Renan Gurgel mandou aqui. Salve, Cris Iá. Salve, Renan. Salve, Renanzinho. Salve, Wind. Tô adorando o episódio. Wind, por muito tempo você trouxe luz aos cuidados pela saúde mental. O quanto você acha que a internet teve participação na deterioração da sua saúde mental? Hoje em dia, o que você faz pra controlar isso e como vê a relação internet e saúde mental? Internet versus saúde mental, né? Inclusive, sou fã de girassol demais. Valeu. PS, saudade Iás. Saudade, Renanzinho. Assim, eu acho que eu tenho noção do que a minha palavra pode causar. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de... Não quero dar uma de Twitter que eu sou bom, eu sou bom. Gostem de mim, não. Mas eu sou uma pessoa que eu nunca comentei numa postagem de ninguém. Assim, ah, eu odiei essa música. Nunca fiz isso. Não é difícil viver assim, né? Não é difícil. Não é uma coisa que eu me segure e... Ai, eu tenho que falar. Não, é normal pra mim, tipo, sair fora aqui, né? Penso muita coisa sobre tudo que eu vejo, mas não preciso ficar falando tudo que eu penso. Tá ligado? Não que eu seja pessoa isenta de achar... Vai, te fuder. Eu leio direto vendo o negócio aqui e olho assim... Ai, meu amor, você é tudo na minha vida. Vai tomar nesse teu cu, rapaz. Agora, vou lá comentar. Vai tomar no teu cu. Deixa o cara, mas a mina lá. Rapaz, que besteira. Então, assim... Eu tenho muita noção de mim. Eu não consigo muito me comparar aos outros. Em questão de o que a internet faz em você. A pessoa pode ser, assim, fora dela também, né? Com você. Às vezes é um... Às vezes é esbarrar em tu e não olhar pra você falando assim... Foi mal que eu tava apressado. Você já fica... Porra... Puta que pariu, velho. Sair de casa, aguando planto, dando bom dia a todo mundo. Não sei o que, filha da puta. Bate aqui em mim. Não pede nem desculpa, nem nada. Tá ligado? Então, assim... Eu sou a pessoa que eu tenho muita noção das coisas, assim. Graças a Deus. É uma coisa que eu agradeço demais a Deus. É a noção. Se eu tiver, tá zoadando muito, eu tenho noção. Ixi. E, galera, vamos falar mais baixo aí, que eu acho que nós estamos... Eu tenho um mínimo da percepção. Eu tenho, sim. Então, assim, coisa que talvez a internet tenha me afetado... Porque eu já li tanta coisa. Desde quando eu comecei, que viralizou as primeiras vezes. Eu já lia tanta coisa que eu não entendia. Não era nem meu mundo. Hoje eu já entendo, né? Já sei o que é. Não, você é um doido. Depois você tá... Deu um problema aí no trabalho, em casa. E aí, descontar aqui. Parece que é. Mas eu não absorvo, não. Mas antigamente, tu é doido. Eu ficava sem entender. Chegou gente já pra falar comigo que ia me pegar, que ia me matar. Vai ver. Vou te pegar no meio da rua. Vou te matar. Vai ficar sem sair de casa. Três, quatro dias. Porque eu não sabia que alguém podia mentir por ali também. Dizer que não existe. Não. Eu sei que até que tu estuda. Pronto. Eu ficava... Meu Deus, vou morrer. Sim. Puta que pariu. Te travava. Então, assim... Coisa assim, talvez pra me abalar mesmo, talvez. Só sobre meu filho mesmo, assim. Que é uma coisa que eu não posso, por exemplo, falar do meu relacionamento com a minha ex, né? Sem você contar coisas do seu relacionamento. Só que aí você expor. Você expor pessoas que já estão vivendo sua vida. Sim. Tá todo mundo tranquilo, sabe? Trazer a tona de novo. Mas ainda eram coisas que me afetavam. Hoje já passou. Mas ainda eram coisas que me afetavam, assim. Ai, abandonou. Que a mulher não tá grave. O seguinte, você tem uma percepção só sobre a vida. É a sua. Tá ligado? Então, assim... Quando você olha o negócio, julga e tira uma ideia daquilo, você acha que aquela é o melhor... Você tem certeza que aquele é o melhor pensamento sobre aquele assunto mesmo. Porque, olha, se a gente botar na cabeça que nós somos passivos de erro, que a gente pode errar a qualquer momento. A gente não diz uma porra pra deixar o outro mal do outro lado, assim. Sim. Tá ligado? Era a única coisa que me pegava, assim. Mas eu já dei uma... Passou já. Outro dia, eu tinha postado um negócio e um cara foi e comentou também um comentário besta, assim. Aí eu fui responder. Precisa de dois neurônios pra entender o que eu falei. Eu sinto muito que é demais pra você. É, então... Porque, às vezes, é tipo assim... É duas conexões só que precisava aí na cabeça. Ela fazia assim, ó... Duas ligaçõezinhas e você entendia o que eu falei. Não precisava muito, não. Tô pedindo uma tarde de reflexão filosófica. Era muito fácil você ler e entender o que eu falei. É, foi interpretado. Eu sinto muito que seja demais pra você. Porque tem hora que você fala assim... Não é possível. É o que você falou. Não é possível. Assim, tem 100 possibilidades lendo isso aqui. Você pensou isso? E é o melhor que você pode chegar? Isso é uma coisa que Jesus me ensina muito. É a paciênciazinha, assim. Que eu ainda sei que ele estourou uma vez também, né? Ser justo e paciente como era Jesus. Exatamente. Mas ele estourou uma vez também, né? Que foi quando ele... Chegou no tempo, o pessoal tava vendendo coisa. Dê adeus que é de Deus, dê acesso que é de César. Foi uma vez só. Ali eu já consegui aprender que dá pra estourar. Mas é... Uma vez. Não dá pra ser um esquentado toda vez, não. Um estourado toda hora, não. Mas, assim... Aí, por isso que eu falo que me ajuda muito. Porque eu, às vezes, tenho vontade. Vai tomar nesse teu cu, fila da puta. Chupar um canaví. Dá vontade demais. Mas sabe o que eu creio? Mas aí eu penso... Jesus não ia fazer isso. Eu criei uma meta pra mim. Ele poderia ter a ira dele ali. Não sei o que. O que Jesus tem? Eu criei uma meta pra mim. Ele fica enjuriado, mas... Também não ia. Sobre isso. Pra não perder tempo com essas coisas. Criou uma meta pra mim, que é assim. Eu só posso responder algum comentário ruim depois que eu terminar de dar like em todos os comentários bons. Nossa, aí dá preguiça, né? Então, mas aí... Mas aí o que acontece? Então, assim... Eu preciso investir o meu tempo em quem tá investindo o tempo em mim. Certo? Investir meu tempo positivo em quem tá investindo o tempo positivo em mim. Então, se a pessoa parou o tempo dela pra ir escrever, pra ir botar uma risadinha, pra botar um coração te adoro, adorei, hahaha... Então, essa pessoa merece. Que eu perca... Que eu perca, não, né? Que eu dedique também meu tempo a ela como ela dedicou. Sim. Então, eu vou e dou like em todos. Enquanto eu não termino... E aí você acaba nem respondendo, cara? Não dá. Não dá. Porque eu nunca vou vencer. Eu nunca vou vencer. Então, assim, todo o tempo que eu tenho, tô viajando, tô não sei o que, eu fico lá. Like, like, like. Lendo e like. Lendo e like. Lendo e like. Não consigo parar pra responder, obviamente. Mas a pessoa sabe que eu vi. Lendo e like. Lendo e like. Lendo e like. Aí, cara, aparece um deles e fala, não posso. Isso tudo a gente tá falando de comentário na internet, né? Já aconteceu de ser pessoalmente? Já. Jura? Depois desse inferno que foi com a Luísa, das notícias e tudo mais. Uma vez, uma menina jogou um copo de cerveja no parabrisa do meu carro, assim. Aí eu nunca contei isso em lugar nenhum também. Porque eu sei que o rei pra mulher é maior, né? E tal e tudo mais. Aí eu falei, não. Eu lavo o carro. Lavei. Lavei e tá bom. Dei nada. Mas eu não tinha costume disso, né? Eu tô acostumado a sempre chegar no lugar. E o povo... Ah, eu entro. A minha fila da puta. Pá! No carro. E eu fiquei em choque. Fiquei em choque. Nem sabia o que tava sentindo. Não, eu nunca nem tinha acontecido com isso, assim. Porque foi muito brusca a mudança, né? Isso, desculpa, foi recente? Não. Não, não. Faz muito tempo já. É isso. Naquela época. Faz muito tempo já. Sei. Aí você resolveu não contar porque ela tava sofrendo um hate muito maior. É, então. Aí não... Deixei pra lá. Deixei quieto. Mas aconteceu? Foi só essa vez? Ou essa foi a mais? Essa foi de jogar alguma coisa, sim. Aí já outras vezes, mas de falar, assim. De xingar? É. Mas nada também muito que... Que te fez perder a paciência, né? É, porque assim, a gente fica meio assim. Porque foi pessoalmente, mas é que nem o da internet. Tipo, sei lá. Se a pessoa conversar contigo 10 minutos, passa. Uhum. Aí deixei pra lá também. Sim. E muitas vezes a pessoa... Você chegou a ver um documentário? A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Dos haters. Você chegou a ver essa matéria dos haters? No Fantástico. Rolou no Fantástico, mas a gente viu... Como fala? Ah, no Globo Play, eu acho. Na íntegra, sim. É. Você acha fácil, tá? Mas eles fizeram uma reportagem com haters. O assunto era haters. Sim. E aí até acho que a Renata Sebeli, ela fala assim, que a gente postou perguntando se algum hater queria conversar com a gente. E ela fala assim, eu achei que ninguém ia responder, porque ninguém quer se manifestar como hater, né? A gente pensa. Porque é feio, né? É ridículo. Ela falou, pelo contrário, a gente recebeu muita mensagem e eles conversaram com vários assim, que se denominam e conversaram e falaram. E eles dizem... Eu juro por mim. Não, eu... Cara, eu juro. Se denomina um hater. É! Eu sou hater com orgulho, com felicidade. Eu juro. É assustador. E eles falam umas coisas. A gente assistiu. A gente ficou embasbacada, sim. A gente tava saindo de uma gravação. Mas não é nada demais, gente. É porque a gente tem a visão do bem e do mal, entendeu? Que nós estamos do lado certo e que os outros são os errados e tal. Mas é todo mundo tá querendo se encaixar num lugar, chamar atenção de alguma forma. Não, é claro. A gente ficou evidente. Chamar na escola, não tá em casa e tal. Aí ele fala assim, quem aqui é perdedor? Fala comigo. Se destacou. É, pronto. Se destacou. É, mas eles falam isso também. Eles falam isso. E aí ela fala assim, mas você é... Tipo assim, porque ele fala assim, essa pessoa precisa saber o quão merda ela é. Aí ela fala assim, mas ela não é merda pra você, né? É só a tua opinião. É, mas eu gosto de saber que eu interferi, que eu fiz ela se sentir mal, que eu... Tipo assim, se eu conseguir fazer essa pessoa passar o dia ruim... Tipo, eu ganho o meu dia quando a pessoa vai e reage ao meu comentário e me xinga. Que vida é? Emprego no Brasil? Nossa senhora! Mas é. Pois é. Mas é. Eu espero tudo de todo mundo. Não me surpreendo. Com você é outro nível. Não me surpreendo não. Acontece. Mas tem gente que, porra... Tem gente que o prazer é matar, gente. É. Você acha que tem uma pessoa que não tem o prazer de... Xingar. Vai tomar do seu cu. Eu tô sentindo que esse ano você tá mais sociável do que os últimos anos. Você tá saindo mais. Eu tô trabalhando menos. Tá trabalhando um pouco menos. Mas você tem conseguido ir a lugares públicos que antes você tava com... Não. Eu vou fora do Brasil. Fora do Brasil eu vou. Eu gosto de ir pra alguns lugares aqui perto, assim. Aí eu vou e ando na rua. Vou no mercado. Compro café. Como é a sensação de ter essa vida normal de novo? Não. Normal. Do mesmo jeito que é lá em casa também. Ninguém lá em casa mexe comigo também. Aí eu fico lá. Gosto de ir em uns lugares que o pessoal não tá nem aí pra brasileiro. Tipo, Argentina. Tô nem aí. Mas lá na Argentina você deve ser reconhecido. Não é? É nada? Não. Caraca. Ou se eles conhecem, eles não dizem não. De propósito. Eles estão segurando. O Anderson Nunes. É, o Anderson Nunes. Mas vamos deixar ele aí. Vamos fazer de conta que nós não conhecemos. Mas eu acho que é porque eu não conheço mesmo, não. Eu acho que a galera lá é bem tranquila. Aí eu vou sair lá, beber, ir pra barra. Você foi recente? Amorei. Que Buenos Aires é bem romântica, né? É. Ó, tem mais perguntas aqui. Bora. Acreano. O Acreano já foi. Mas se quiser, manda mais. Ó, o G Vitor mandou. Estou no meio de uma mudança e tive que parar pra assistir vocês. Me desejem forças. Preciso de motivação pra voltar pra luta das caixas. Abraço e valeu a companhia. Tive que parar. Pode só botar o fone. Que ninguém tá fazendo show. Que ninguém tá dançando. Ô, Vitor, deixa eu dar uma dica pra você. Coloque do lado de fora da caixa. Qual cômodo vai à caixa. Isso ajuda muito. É sério. É bom, né? É sério. Botar do lado de fora. Tipo assim, quarto, sala. Tipo, só da caixa estar no lugar dela, já adianta muito o trabalho. Muito. Eu não sei também como é fazer mudanças há um tempo também. Quem faz tudo é o Danilo. Caraca, Danilo. Depois você senta aqui e a gente quer saber a sua visão. Próximo episódio com o Danilo. E as três senhorinhas. Nossa! Olha, seria sensacional. Um extra Vênus. Com o Danilo e as três senhoras poderosas. Com as idosas superpoderosas, é isso? É. Senhorinhas superpoderosas. Senhorinhas superpoderosas. E as meninas superpoderosas. Vamos lá. Superpoderosas. Erick Lacerda mandou. Fala, Indy. Sou seu fã demais. Aqui escreveu o show seu fã demais. E gostaria de trabalhar na Mucura. Tem alguma forma de trabalhar com vocês? Seu próximo camp de boxe você poderia fazer... Campeonato de boxe, né? Você poderia fazer com o mestre Luiz Dória. Com certeza ia fazer muita diferença. Grande abraço, Indy. Um beijo pra vocês, Cris e Yas. Beijo, Erick. O Dória é o que treina o Anderson Silva. Ele é muito bom. Qual foi a primeira coisa que ele pegou? Trabalhar na Mucura. Ah, Mucura. A Mucura é a empresa que vai fazer o filme da gente. É minha. Eu que criei. Sua produtora? É, tipo pra ser uma... Uma Pixarzinha, assim. A gente tem um desenhozinho da Regina que a gente vai soltar aí também. Mentira! Vou mostrar pra vocês depois. A cada pergunta ele solta mais um spoiler. O nome do desenho é Meu Dono é Famoso. É um cachorro caramelo que tem um dono que é um... O que eu gostei é que você já falou umas 500 coisas e a frase foi É que eu tô trabalhando menos. Imagina se você estivesse trabalhando muito, né? Pegando batendo. 10 filmes, 5 séries, 5 especiais. É muito bom. Dá pra fazer esse corte, tipo assim. Muita filme. Ah, porque é bom que eu tô trabalhando menos. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Esse é... Essa animação. Com muito... É, uma animação. Mas tem alguma forma? Eu e o Costa Peixoto, que é um amigo meu de Teresina também. E essa história é engraçada. Eu conto em todo lugar. O Costa era um hater meu. Olha aí. Ele era um hater. Tipo... Ele era o que se denominava hater. É, e ele não gostava de mim. Tudo que eu postava, tipo, tinha uma resposta. Duas respostas, uma era dele. Ele dizia assim. Esse cara pensa que é comediante. Tipo, duas pessoas comentando. Uma comentava bom, outra comentava 50% do meu público me odiava. Que era ele. É. Aí um dia tinha um amigo em comum, né? Aí eu falei, chama ele pra tomar cerveja. Aí tu não vai. Quem vai sou eu. Eu era descarado, né? E tal. Eu também era maguinho, velho e feio. Eu falei, se você me bater, é bom que meu desmaio logo. Acaba logo essa porra, essa putaria. E aí fui. Quando cheguei lá, eu cheguei e sentei na frente dele. Ele ficou verde toda cor. Aí nós fomos conversando, conversando, conversando. Ele gostou de mim, nós apertamos a mão. Começou a trabalhar mais eu. Aí eu fiz um encontro de fãs, que foi uma menina que era fã minha. Aí eles saíram junto. Gravidou a menina. Casaram. Um encontro de fãs, só dois fãs. Ou seja, tem... Quem que era hater. Eu gostava, o hater começou. Você tem um minifã nascido de fãs? Tem vários minifãs. Eu tenho uns quatro já. Mas é porque você começou a falar isso do cara não gostar e começar a comentar e tal. Eu sempre pensei isso. A produção de humorista, ela parte do princípio de que o que você faz pra viver é uma qualidade do ser humano, né? Você é engraçado. Ser engraçado é uma qualidade do ser humano. Então você dizer, sou humorista é como se fosse um autologio, né? Eu sou humorista, eu tô me autoelogiando, tô me achando engraçadona. E isso, né? Isso faz as pessoas falarem da profissão na internet. Tipo assim, alguém vai se dirigir a você querendo te tirar, sei lá, te ofender. Aí fala assim, o humorista, bota entre aspas. Mas ninguém fala assim, o mecânico, Cláudio, ninguém faz isso. Ele é mecânico, ele pode ser um péssimo mecânico. Mas de fato ele é mecânico. Então assim, não é o humorista. Aquela que se diz humorista. Não, eu não me digo, eu sou. Eu trabalho com isso. Tipo, eu recebo mesmo. Eu paguei a faculdade assim, velho. Literalmente, um cara chega e fala, você quer fazer show aqui? E aperta a minha mão. Isso! E a gente diz um valor, escolhe um dia as formas de pagamento, eu vou e faço. E tem gente lá. Especial humor na Netflix. É, exatamente. Mas é isso, porque ninguém fala assim, o veterinário, ninguém faz isso. O operador de parecígio, não conhece o operador de parecígio? O cara no interior tem muito isso, né? As pessoas querem enrolar o povo do interior, aí ficando com a mulher do interior e dizendo que... E ela perguntando, o que é que você faz? Se eu trabalho na construção civil, eu sou operador de parecígio. Você quer que é operador de parecígio? Aqueles caras que ficam com a placa parecígio. Operador de parecígio. Eu trabalho com o âmbito da construção civil. Homem bonito de profissão, né? É, operador de parecígio. Ó, o Miguel Fernandes mandou aqui. Salve, salve, viajantes. Winderson, do inglês, filho do homem que venta. Exe marinha. Esses dias eu tava navegando na net e achei um vídeo do Winderson cantando Sublime, de Leonardo Gonçalves. E cantando muito bem. Só senti falta do agudo no final. E também fiquei com essa dúvida. Ele tá te analisando aqui. Winderson, quais são suas referências musicais? Então, toma, ele sentiu falta do agudo que você não deu, tá? É, porque aí tem coisa que o cantor faz que ele é profissional. Ele não é um cantor. Ele é profissional. Exatamente. Cantor. Ele que se denomina, né? Cantante. Agora, porque canta, porque grava música e faz clipe. Cantor. Faça-me um favor, né, Leonardo Gonçalves? Você nem fez o agudo do final, então. Então, eu não fiz essa parte que é a parte profissional da parada, que deveria ficar pra ele mesmo. Mas as minhas referências musicais, elas são... Ecléticas, né? É, tão bem misturadas, assim. Mas eu gosto muito de melismo, que é esse negocinho que você faz com a voz, assim, que tem Priscila Alcântara faz muito. Melinsma, né? Melinsma. E aí... Eu gosto dessas músicas internacionais, assim, que mostram muita voz também. Antigamente, eu cantava muito na igreja. Eu gosto de música. Acho que música é uma coisa que transmite também uma vibração boa, uma energia legal, assim. Música fala muito bem, comunica muito bem. Piada comunica muito bem também, que às vezes você consegue passar informação pela piada, mesmo sem estar dizendo o que você quis dizer. Você só contou a piada, mas a galera entendeu. Comunica muito bem. E você coloca música no seu show de comédia. Eu gosto de misturar justamente por isso, porque não fica distante uma cor da outra, é bom. Eu, por exemplo, gosto. O coral lá que você colocou ficou muito louco. Esse próximo show que eu vou fazer, eu vou fazer mais assim ainda, mais musical ainda. Com coral também? Deixar o negócio bem consistente mesmo, assim. Vai ser punk. É isso, era a pergunta dele. Não, tem mais uma. Tem mais uma? Tem. Chegou depois? Tem mais uma. Tem mais uma. Não vamos deixar você ir. Cadê, cadê? Ah, é, chegou depois. Tá. Regina? Deixa eu abrir aqui. Oi. Bá Mendes mandou. Boa tarde, Windy. Só passando pra falar que, indiferente das opiniões alheias, é bom saber que você está bem com você e tem contribuído com projetos de inclusão. Um coraçãozinho. Fique em paz. Beijos. Ah, e bora tomar um café? KKKKKK. Olha aí, ó. Não deixa de lado esse filme longo. Estamos ansiosos aguardando mais novidades. Tá vendo aí, ó. Nem fez pergunta. Fez só elogiar, mandar boas energias aí. Te deixou bem. Boas vibrações. Tipo, não pediu em casamento. Não pediu em casamento. Exatamente. Ela merece. É muito mais legal. Ela merece esse café. Vamos, podemos. Aí, ó. Tô aberto aí, tô tranquilo. Ou um sushi, quem sabe? Um sushizinho e tal. Tomar uma cerveja. Um banho. E assim a gente vai indo, né? Olha lá. A Regina... Ai, meu Deus. Regina, muda a vibe do lugar, viu? É. Ah, não tem como, né? Não dá. Deixa todo mundo derretido por ela, né? Eu tô apaixonado. Quando eu tô muito longe, assim, eu sinto. Tipo, Japão. Que tal. Caralho, tô muito longe mesmo. Tipo, se eu morrer agora, meu corpo demora a chegar muito tempo pra lá. Quando eu posso morrer aqui, não. Eu fico agoniado. Tipo, tô... Tô indo pra voltar e... Vê ela. Fofura. Não, e o maior legal é que a gente tá vendo, mas a galera não tá. Mas tem uma cachorra lindíssima, uma cena careceada. Ela tá arreguendo, assim, pra receber carinho. É o bom é isso. Aí eles podem imaginar agora como é que é o carinho a um cachorro, né? Pra quem só tá ouvindo, né? Pra quem só tá ouvindo. Ou vocês podem esperar a animação. Aí vocês vão ver. O meu dono é famoso. Logo sai aí. Vocês vão ver. É isso. Obrigada por você ter vindo, tá, Wendy? Pensei que eu não ia vir, mas vim. Caraca. É porque isso aqui foi remarcado umas três vezes, né? É por causa de data. É ruim pra mim é só estar no lugar, no dia certo. Ainda tem que dar tempo de chegar. Que pode ser que eu esteja, mas não tem tempo de chegar, né? Você veio praticamente direto do aeroporto, né? É, fui em casa, almocei e fui pra cá. Porque eu moro em Atibaia, né? É longeão. Caramba, é longe. Ainda vou voltar para lá agora. Nossa, é. Mas obrigada por você ter feito esse podcast. Mas quando você for ter em São Paulo alguma apresentação de humorista, ou de cantor, ou uma luta de boxe, né? De repente o seu produtor avisa a gente. Obrigado por ter me convidado aqui nesse podcast. O pior é que isso, cara, é sério e as pessoas botam mesmo assim, né? Eu acho que foi o Gustavo Mendes que falou que é... Tem as pessoas que botam no lugar errado, né? É. Porque você não foi. Tipo, oi? O que que isso aqui tem a ver? Por que que você estava falando com ele? Sim, sim. Tipo, nada a ver com isso. Cara, isso tem no episódio de Friends. O Joey não sabia botar a afa no lugar certo. Juro? Juro, ele fazia toda... Aí todo mundo tentava ensinar ele a fazer. Ele sempre botava no lugar errado. Porque assim, pega esse banquinho... Não, mas é um banquinho mesmo, cara. Isso é um banquinho. É um banquinho. Dá pra ver. Tem pé, tem um sotofado, tem uma pessoa sentada nele. É um banquinho. Platão diria isso. A ideia de banco que você olha é banco mesmo. Se for não binário, um banco aqui. Platão diria isso. É muito bom. Então sigam o Whindersson no Instagram. No Instagram. Também no canal no YouTube. Acabou. Agora ficaramos assim pra sempre. Puta, eu vou dormir assim hoje. Sonhando em... Mas você vai dormir ou vai dormir mesmo? Vou dormir ou dormir. Mora em Atibaia. Mas é Atibaia mesmo, cara. Atibaia. Ah, sim, Atibaia. A gente entendeu o que você quis dizer. Mas valeu. Siga o Whindersson em todas as redes sociais, tá bom? Ele tá precisando. O menino tá começando agora. É, vamos dar essa força. Tá. E sigam também... Só tem dois comentários na publicação. E um é hater. E um é hater. Então vamos ajudar esse menino aqui. Agora no nosso não precisa se inscrever não, tá? Que a gente tá aqui, ó. E o quê? Imagina. Mentira, se inscreve aí no canal do Vênus, tá? Sigam a gente em todas as redes sociais. Arroba o Vênus Podcast. Sigam a Regina em tudo. Isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Cris Paiva com dois S e As e assine. Segue a gente lá. Um beijo. Beijo. Até mais.